Boa tarde, agradeço a presença de todos e de todas e declaro aberta a audiência pública convocada para avaliação do primeiro ano de promulgação da nova lei de proteção e defesa civil, promovida pela comissão de legislação participativa da Câmara dos Deputados em atendimento à sugestão nº 83 de 2013 de autoria do Conselho Federal de Psicologia, que foi relatada por mim, Glauber Braga, e aprovada em plenário pelo colegiado dessa comissão. Informo que todo o conteúdo dessa audiência está sendo gravado e vai ser disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão promotora desse evento, www.câmara.leg.br barra CLP. Essa atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando aos cidadãos interagirem com os deputados, os expositores, por meio de perguntas ou considerações em tempo real, acessível pela página www.edemocracia.leg.br. eventos interativos. Nesse momento, eu convido para compor a mesa, junto com a gente, o Sr. José Tadeu, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Convido também a Sra. Rosana Dório Borer, da Associação Brasileira de Psicologia nas Emergências e Desastres, ABRAPED. Agradeço a palavra de cada um dos membros dessa mesa de abertura e para que a gente possa dar início à primeira mesa de exposições. Eu convido para que possa iniciar as suas palavras e passo agora as regras de condução dos trabalhos da mesa, cada expositor vai ter um limite de tempo de debate pelo prazo de 15 minutos, não podendo nessa primeira exposição ser aparteado, e aí eu informarei quando faltarem 5 e 2 minutos. E ao final das exposições a gente vai iniciar os debates, passando a palavra primeiramente aos parlamentares inscritos e depois aos demais participantes. E a gente passa agora, tendo sido esclarecidas as regras, a gente passa as exposições e a gente vai ter a honra nesse momento de ouvir os membros da mesa. Eu começo passando a palavra para o senhor José Tadeu, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, pelo tempo de 15 minutos. Deputado Glauber Braga. Presidente, presidente Lico Portela. Desculpe os oradores da mesa, a mesa está, a Câmara, a Comissão de Legislação Participativa que está muito bem representada por vossa excelência, que caso possa continuar à frente dos debates, seria enriquecedor para a comissão, já que vossa excelência sempre fez essas mediações com total lisura e competência. Eu estou na presidência também da PEC 339, que cuida do adicional noturno, da segurança pública no Brasil, dos bombeiros, militares, policiais civis, Polícia Federal, parece que também entrando a Receita Federal. E, como presidente, eu preciso estar lá também. Sei da importância do debate sobre a promulgação da nova lei de proteção e defesa civil, mas depois, no site, eu estarei acompanhando devidamente. Peço licença para não participar, para poder estar ali, porque hoje a votação da 339 e os nossos, e os membros das forças de segurança pública no Brasil ganham abaixo e muito abaixo daquilo que precisam. O adicional noturno pode ser uma boa solução em alguns casos. Então, estarei me dirigindo para lá, com licença de vossa excelência e dos expositores da mesa e parabenizando essa comissão por essa audiência pública. Obrigado. Obrigado, presidente. E a gente vai iniciando os trabalhos com as exposições e depois a gente inicia também o debate que vai estar sendo realizado aqui e a gente conta com o apoio de vossa excelência, como tem contado, no decorrer de todos os trabalhos dessa comissão e das audiências que estão sendo realizadas no dia de hoje. Obrigado. Queria convidar também a estar aqui junto com a gente o subsecretário da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o senhor Alexandre Gomes. Passo a palavra, então, ao senhor José Tadeu, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. São, são. Primeiro, cumprimentar o deputado, o deputado Glauber, cumprimentar a todos os membros aqui da mesa e agradecer o convite feito ao Conselho Federal para participar do nosso evento aqui, que o Conselho Federal de Engenharia juntamente com o Conselho de Psicologia e também a Carta está colaborando na coordenação e é uma satisfação estar aqui participando, junto à comissão de legislação participativa, fazendo essa avaliação do primeiro ano da lei, do estatuto da proteção e defesa civil. A primeira reflexão que eu faço é com relação à legislação que regulamenta o Conselho Federal de Engenharia, a Lei 5194, de 1966, e que coloca que as nossas profissões são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano. Então, dessa forma, nós entendemos que a Lei nº 2.608 faz parte da nossa legislação, é uma continuação da nossa legislação, porque todo o exercício dos profissionais congregados no sistema Confeia-Creia tem como caracterização do exercício dessas profissões realizar uma série de atividades e empreendimentos que estão voltados à segurança da população e à proteção da população. Então, o nosso papel enquanto profissionais estão diretamente ligados à proteção e nós vamos ver daqui a pouco, ao fazer a avaliação da Lei nº 2.608, que realmente nós temos razão ao fazer essas afirmações. Nós fomos hoje, eu vou dar o número aqui, 1.130.474 profissionais registrados entre engenheiros de todas as modalidades. Inclusive os agrônomos. Então, são engenheiros de todas as modalidades, agrônomos, geólogos, geógrafos e meteorologistas. E fazemos fiscalização, fiscalização de normas, de regras e já vem aqui a primeira colocação nossa. Para fazer toda essa fiscalização que há necessidade, fazer todos esses levantamentos de encostas, de áreas de risco, de sondagens, de questões geológicas, mapeamentos, que estão previstos aqui na Lei nº 2.608, vão precisar desses profissionais, que são as equipes técnicas. Seja no âmbito público, das prefeituras, do Estado e da União, ou seja, no âmbito privado, são os profissionais que fazem essas atividades. Aí fica uma colocação nossa de promovermos uma fiscalização preventiva integrada lá na base, lá onde ocorrem esses desastres naturais, lá no município. Ontem, agora, essa semana, nós estamos vendo aí o que acontece periodicamente, desde que o mundo é mundo, desde que o Brasil é Brasil. O tornado, lá em São Paulo, que destruiu a pequena Taquaretuba. E as enchentes lá no sul, já assistimos isso outras vezes e agora novamente com número grande de desabrigados. E a Lei nº 12.608, do artigo 1º até o artigo 15, estabelece competências no artigo 6º para a União, competência para os Estados no artigo 7º e competências para os municípios no artigo 8º. E do artigo 16º em diante, as competências, no geral, vão cair lá no município. E aí vem a pergunta, nós precisamos ter municípios sustentáveis. E para termos municípios sustentáveis, nós precisamos desenvolver aquelas ações que a própria Lei nº 12.608 joga para os municípios cumprirem. E aí nós deparamos com o primeiro problema. Os municípios não têm recurso. E se nós fizermos avaliação, se fizermos avaliação do que foi feito dessas competências e essas atribuições que foram dadas, essas tarefas que foram dadas para o município, nesse primeiro ano, o que foi realizado? Quais os municípios cumpriram com o que está aqui na norma legal? E aí nós observamos que, a partir do artigo 16, a maioria dos artigos são transcrições, vai até o 31, é uma lei de 31 artigos, não é? Transcritos do Estatuto da Cidade, da Lei 10.257. Essa Lei 10.257, o ponto principal dela foi a criação, a determinação do plano diretor, o ordenamento do uso do solo através do plano diretor. E muitos municípios não têm nem condições de recursos financeiros para fazer esses planos. E aí vai haver a necessidade do repasse da União dos Estados, para que esses municípios possam fazer esses planos, possam elaborar essas cartas para verificar todas as questões geológicas, hidrográficas, áreas de risco, de deslizamento, enfim, de todos esses acidentes. Um tornado é impossível a gente prever, a não ser pelas questões climáticas, aí entra os nossos meteorologistas, nosso sistema, não é? Mas mesmo assim, falta orientação lá na base do que eles devem fazer. Esse tornado lá em Itacoarituba agora, que a televisão mostra aí, a população sabia o que tinha que fazer lá? Então, tudo isso recai para o município. E o estatuto da cidade joga essa questão para o município. A Lei nº 11.888, que não é citada aqui, feita pelo arquiteto Zezé Ribeiro, deputado federal pela Bahia, é de 2008, que coloca a assistência técnica, gratuita, para a construção de baixa renda, para as habitações de interesse social. Essa lei, ela precisa ser implementada. E o município não implanta por quê? Porque tem dificuldade financeira. Então, se joga uma série de obrigações para o município, só que esquece que sem dinheiro não dá para fazer nada. E o problema ocorre lá no município, não é aqui na União. O problema ocorre lá no município. Eu não falo cidade, eu falo município. É um pouquinho de diferença entre o município e a cidade. E nós usamos na engenharia o termo município. Exatamente para que fique claro que o problema ocorre em toda parte, não só na parte urbana, mas também na parte rural. Por isso o plano diretor urbano e o plano diretor rural. A Lei nº 67, 66, de 79, vem, estabelece regras para o parcelamento urbano. Todos os loteamentos, os projetos de loteamentos são feitos por profissionais da nossa área da engenharia. Há uma proibição que eu achei muito interessante aqui na Lei nº 12.608, de que não se deva aprovar projetos dos nossos profissionais. Aliás, os nossos profissionais, por ética, não podem descumprir a Lei nº 12.608. E fazer projetos onde não se deve fazer, fazer loteamento onde não se deve fazer. Enfim, é uma série de medidas que a gente entende, deputados, foi um avanço a Lei nº 12.608. Então, a gente faz crítica, mas apresenta sugestão também. A norma não é perfeita, e nem é estática, ela é dinâmica, ela pode ser corrigida, e é para isso que nós estamos aqui fazendo essa avaliação. Mas nós fazemos, se estamos fazendo alguma crítica, também apresentamos soluções. e uma delas é estabelecermos aí uma fiscalização preventiva integrada com as engenharias, os conselhos, com a própria defesa civil, os conselhos de defesa, proteção e defesa civil dos municípios, as engenharias dos municípios, o corpo de bombeiro, todos esses segmentos, o Ministério Público, fazemos essa fiscalização integrada, preventiva, detectando, participando desses mapeamentos, dessas áreas, e das ações que temos que fazer para mitigar essas áreas de risco, conforme está previsto aí na Lei nº 12.608. Então, essa é uma análise que nós fazemos, e chamamos a atenção, e fica demonstrado na própria Lei nº 12.608, que não é, controlando, que não é, é uma preocupação de agora, é um aprimoramento, e nós temos que avançar na legislação. Você tem aí a Lei do Parcelamento do Salão Urbano, a 6766, 79, depois nós tivemos aí uma lei das diretrizes e bases de educação, é interessante essa lei aqui, no sentido de colocar essa educação lá nas escolas, mostrando para as pessoas a necessidade de conhecer e saber como agir, é uma questão de educação mesmo, e só que na área do ensino técnico-científico nosso, nós não vimos nenhuma medida ainda dos órgãos governamentais e a competência da União nessa direção. Nós estamos aí cobrando o que está na lei e a disposição, porque nós temos aí um número enorme de estabelecimentos da área técnica no Brasil, e nós precisamos implementar junto aqueles que são os docentes, que são profissionais da área tecnológica, certamente, resultado nosso concílio. a regularização fundiária, a lei dos recursos hídricos, a lei do Zezel, o Estatuto da Cidade, todas essas leis, elas vêm e se consolida dentro da 608. E eu finalizo aqui, para não alongar o tempo, para depois podermos ficarmos à disposição do público. Pergunta que eu quero fazer é o seguinte, o que o CONFIA e os profissionais na área tecnológica podem fazer efetivamente serem mais inseridos aí na proteção e na defesa civil, conforme recomenda a lei 2658. em função de todas essas questões técnicas aqui, que envolvem o conhecimento desses profissionais, o Conselho Federal faz essa pergunta, o que que nós podemos fazer, o que a engenharia do país pode fazer para colaborar nessas ações, seja aqui no âmbito da União, seja no âmbito da legislação, ou seja lá nos municípios onde estão os nossos profissionais, as nossas inspetorias, os nossos fiscais, para colaborar para que realmente a gente possa garantir um município sustentável e melhor qualidade de vida para a nossa população e construímos um Brasil mais fraterno, mais justo e humanitário. Essas as colocações que o Conselho Federal faz. Obrigada. Obrigado ao senhor José Tadeu e as palavras do senhor José Tadeu, as boas provocações valem para que a gente já possa fazer algumas discussões. E aqui eu queria fazer um histórico rápido que eu considero que vale a pena para a gente avançar em alguns pontos em relação à aprovação da legislação no Congresso. Em 2011, ainda no período de janeiro quando ocorreu a maior tragédia climática da história do Brasil que foi na região serrana do Rio foi convocado um encontro daquela que foi chamada comissão permanente. Deputados e senadores que no período de recesso parlamentar são convocados pelo presidente da casa para discutir determinado tema. E eu que sou morador da região serrana do Rio pela primeira vez saí e participei desse encontro. Ali na época aquele que viria a ser depois o presidente da Câmara Marco Maia assumiu um compromisso. Compromisso de que se eleito presidente da casa formataria uma comissão especial de medidas preventivas a desastres climáticos. E ele fez isso. E aí eu fui escolhido o relator dessa comissão. Essa comissão apresentou um relatório no final de 2011 que foi votado por unanimidade pelos membros da comissão. Só que a gente tinha necessidade de aprovação desse relatório e dessas propostas em plenário. A gente tinha ali três propostas objetivas. Uma era o Estatuto de Proteção e Defesa Civil a própria legislação. Uma outra proposta que eram indicações ao executivo daquilo que o legislativo não podia fazer porque não tinha prerrogativo. E a terceira proposta era a criação de um fundo exatamente com a modificação do fundo existente para ações de natureza preventiva. Por que eu estou dizendo isso tudo? A matéria depois foi aprovada no plenário da Câmara Federal como um substitutivo de uma medida provisória e a gente teve essa preocupação. A provocação do Sr. José Tadeu é muito positiva porque ela representa um fato que eu considero que todos precisam saber. Na proposta original tinha a redação de um fundo com a determinação de onde sairia o recurso para financiar as ações porque a gente sabia ali que os municípios passavam a ter responsabilidades muito maiores. Infelizmente dos 51 artigos da legislação foram aprovados 31 artigos e desses 31 artigos na negociação de plenário e na votação ficou fora o financiamento através do fundo e com o indicativo de onde estariam esses recursos. Mas teve um avanço. Qual foi o avanço? O governo federal ele disponibilizou uma soma elevada de recursos exatamente para a política de proteção defesa civil e também para as ações relacionadas à reconstrução. Só que aí vem um segundo problema uma segunda dificuldade. Aqueles municípios que teriam que ser priorizados pela legislação que seriam os mais vulneráveis incluídos no cadastro nacional depende de uma regulamentação regulamentação essa que o Ministério da Integração Nacional já mandou a Casa Civil a gente já vem conversando tem cumprido a sua parte mas que ainda não saiu do papel na Secretaria na Casa Civil do Governo Federal. Estou dizendo isso tudo primeiro para concordar com o senhor José Tadeu e segundo para tentar também colaborar com a pergunta o que o Conselho pode fazer para auxiliar eu já diria de antemão que se o Conselho concorda com as propostas que estão colocadas na Lei 12.608 da necessidade da realização dos mapeamentos de risco das cartas geotécnicas um dos auxílios importantíssimos que eu considero que o Conselho possa dar é a contribuição no sentido da gente acumular força solicitando a Casa Civil para que as propostas que estão ali contidas saiam do papel e que elas possam efetivamente ser transformadas em medidas efetivas nas cidades e eu passo a palavra agora nesse momento para a senhora Rosana Doro Bore da Associação Brasileira de Psicologia nas Emergências e Desastres Boa tarde a todos nós fazemos parte da articulação que teve a iniciativa de solicitar a Câmara de Legislativa de Legislação Participativa esse ciclo de debates e nesse momento especificamente como já foi falado para a gente poder fazer esse debate da lei 1608 a proposta que nós pensamos é discutir tantos pontos positivos que tem e que nós precisamos ver se estão sendo cumpridos quanto aqueles que são lacunas que ainda não foram colocados ou foram esquecidos das partes anteriores eu queria falar de um lugar que não é o meu próprio lugar como presidente da Bratéde mas o que me levou a lutar pela fundação dessa associação que é o lugar do afetado e nesse caso pensando nessa lei que hoje se intitula proteção e defesa civil antes nós trabalhávamos com prevenção resposta e recuperação quando a gente está na recuperação a primeira coisa que nós pensamos é por que que isso aconteceu a gente podia ter evitado agora quando se está na mesma situação mais de uma vez quando você vê acontecer foi relatado agora aqui Rio de Janeiro Santa Catarina quantas vezes nós ouvimos isso então aqui é a repetição é como se nós estivéssemos como da primeira vez então a proteção seria para nos ajudar a não ter que passar por isso de novo não ter que ver as pessoas passarem por isso de novo e é fantástico para mim esse nome que intitula a lei nos agrada demais só que tem uma coisa acostumada com outros lugares que não este eu conheço a intitulação a partir da luta para se chegar naquele lugar que você recebe o título ou seja para você se receber um título de engenheiro de psicólogo de doutor você tem que fazer uma graduação você percorre um caminho e chega nela para você receber uma patente você precisa primeiro percorrer um longo caminho na carreira militar e aí receber a sua patente a nossa lei ela está recebendo uma titulação se ela ainda não se graduou para chegar nela se ela ainda não conseguiu cumprir para estar fazendo jus a esse nome nós precisamos começar agora vendo quais são as lacunas para que ela possa realmente se intitular proteção e nós não fiquemos como sempre em todos os acidentes como da primeira vez eu queria também falar deputado que quando a gente fala de recuperação nós falamos assim bom vamos ajudar a reconstruir a apoiar os sobreviventes aqueles que tiveram perdas vou aqui olhar para o seu cursino e vai entender bem o que eu vou dizer eu não chamaria de afetado a pessoa que sobreviveu de um evento e também seu cursino a palavra sobrevivente não se para mim não se daria apenas porque não foi arrastado pela enchente pela enxurrada pelo deslizamento mas porque consegue viver ainda assim a partir das suas faltas porque isto para mim é sobreviver a minha avó se me permite ela contava para a gente que a maior dor era a dor do parto mas que depois de um determinado tempo a mulher esquecia e voltava a ter filhos coincidentemente isso aconteceu comigo eu tenho mais de um filho demorei um pouquinho para sair desse trauma mas consegui chegar bem mas eu aprendi uma coisa seu cursino trabalhando com pessoas afetadas que esta não é realmente a maior dor e a minha avó não conhecia de tudo não a maior dor que nós possamos pensar e nomear é a dor da perda é a dor porque ela não tem recuperação eu falo do lugar de quem trabalha com pessoas que perdem e que precisam lutar pela sua recuperação e não recupera não recupera a pessoa aprende a viver com aquela falta mas não recupera pode passar 10 anos 15 anos a dor é a mesma a falta é a mesma a gente apenas aprende a lidar com ela se a gente perde as fotos como a Hermínia falou hoje a gente perde a história e a identidade olhando para o local onde era a casa deste afetado que já não se encontra mais nada aquele campo de guerra que fica vira um campo de guerra onde se tem perdas dos relicários perdas de todos os seus pertences nós podemos pensar que parte da identidade das pessoas também se perde e quando nós falamos que as pessoas perdem parte da sua identidade nós estamos falando de uma comunidade não de uma ou outra pessoa nós estamos também pensando em quanto afeta a saúde e o próprio desenvolvimento do país porque é uma população uma comunidade inteira que fica afetada também na sua saúde mental, emocional física e eu posso falar que não se recupera porque alguns acidentes que eu atendi entre eles eu vou citar um caso um caso de um acidente várias pessoas atendidas do retorno depois de dois anos de acompanhamento nós tivemos pelo menos quatro casos de obesidade dois casos de diabetes vitiligo eu não me recordo agora o nome três suicídios e um senhor que falou que perdeu o filho e ele falou assim pra mim doutor eu não vou viver o tempo suficiente pra esquecer essa dor ou pra superar essa dor em um ano e sete meses ele com câncer faleceu então não é apenas as mortes que acontecem ali mas são todas as consequências que vem depois todo o trauma toda a dor que fica dessas faltas são muito talvez imensuráveis a gente pode mensurar as casas que caíram os carros que foram levados mas a gente não pode mensurar o quanto uma pessoa uma comunidade inteira chora pelas suas perdas e aqui nós falamos de um luto público nós não falamos nem de um do campo privado nós podemos dizer que sobreviventes são aliás que os afetados são aqueles que vão ali trabalhar ajudar o bombeiro eu diria que o que hoje se chama de afetado é mais que o sobrevivente é uma pessoa que precisou aprender a viver ele é muito mais claro que tecnicamente nós chamamos de afetado mas a gente precisa ter a sensibilidade de pensar o que é esse afetado porque afetado nós temos no World Trade Center os bombeiros ficaram afetados nós temos na Boatiqueza onde eu estive oito dias e a gente ficou trabalhando durante seis meses com a equipe protagonista de lá nós temos militares com trauma com estresse pós-trauma por quê? porque antes da carteira antes da sua formação eles são seres humanos e também se afetam agora aquele que perde que vive e que perde muitas vezes o seu bem maior que é o seu familiar ou a sua própria história este eu não sei se eu sei nomear seu cursinho não sei se eu sei nomear porque eu não sei como medir os sentimentos de vocês apesar de conviver há 30 anos nesse lugar agora pensando em tudo isso e pensando na discussão da lei nós temos aqui com certeza pessoas inclusive na nossa equipe da Abraped que estudaram profundamente a lei e que nos solicitaram nos seus estudos algumas coisas primeiro valorizar a implantação da cultura de proteção que é isto a gente começar realmente lutar para que não aconteça de novo pelo menos onde a gente já consegue perceber a vulnerabilidade que o conhecimento anterior aos atuais gestores possa ser solicitado possa ser considerado e que algumas ações sem dúvida este grupo que estudou eu aqui cito o doutor Marcos Ferreira que é um eu não vou fazer louro com chapéu de outro mas ele trouxe um grande estudo para a gente que os nudex por exemplo que seria uma ação de proteção onde a própria comunidade poderia mapear seus riscos verificar que tipos de ações eles podem fazer e solicitar sem ajuda da máquina do Estado para poder coincidir com as suas necessidades os recursos que pode receber então esse debate que nós teremos a partir de da outra mesa fica esse pedido primeiro da sensibilidade que nós não fiquemos aqui apenas na teoria porque nós estamos no ar condicionado está muito gostoso esta sala está muito bom a nossa cadeira mas quando a gente está em tempo de paz como disse o Magalhães é a hora de a gente pensar naquilo que pode vir a ser uma guerra ou uma grande perda então nós estamos num lugar bom nós estamos num lugar que ainda não tem o sofrimento então é hora de a gente rediscutir a lei valorizar e fazer acontecer aquilo que é de bom nela mas lutar pelas lacunas que ela está deixando obrigado muito bem agradecer a senhora Rosana pela intervenção pelas palavras e fazer também um rápido comentário aqui a gente está na comissão de legislação participativa e essa comissão tem exatamente o objetivo de receber da sociedade civil organizada aquelas que sejam propostas de audiências públicas e também de alterações de projetos de lei exatamente nessas lacunas como que seria bom se as associações as representações os sindicatos que tiverem aqui a oportunidade de fazer as suas colocações e todos os presentes através dessa discussão pudessem no pós inclusive encontro que está sendo realizado fazer o encaminhamento de propostas de alteração legislativa porque com o parlamentar eu posso fazer uma proposta de alteração legislativa mas ela vem com respaldo muito maior se a própria sociedade civil organizada que se reuniu e que propôs a realização desse encontro de audiência venha também a fazer essa proposta de modificação então que a gente consiga valorizar essa comissão também no pós-encontro obrigado queria passar a palavra para o senhor Alexandre Gomes subsecretário da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil Boa tarde a todos deputado Glauber Braga apresentando aqui a mesa ao senhor José Tadeu dona Rosana meus cumprimentos e a todos os senhores e senhoras aqui presentes por parte da Secretaria Nacional de Defesa Civil recomendado e orientado pelo coronel Humberto Viana que é o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil trazer uma palavra e nos colocar à disposição aqui para o debate para as colocações saudando a iniciativa extremamente salutária realmente como o doutor José Tadeu falou agora há pouco a questão da legislação ela não é estática ela é dinâmica ela necessita de aperfeiçoamentos discussões de ampliações mas ao mesmo tempo ela mostra avanços quando nos deparamos com aquele fato que ocorreu na região Serrana do Rio que foi emblemático em janeiro de 2011 em que a partir dele várias ações concretas e objetivas do governo federal através do Ministério da Integração Nacional Secretaria Nacional de Defesa Civil e os demais atores do governo federal envolvidos com diretamente atuando em cima desses atos buscando soluções do ponto de vista prático nós deparamos com algumas situações esse fato nos revelou fragilidades em que naturalmente elas passaram a se incluir nesse planejamento para esse enfrentamento quais sejam ações de caráter preventivo estações estruturantes obras de grande porte naturalmente se realizam em um determinado período de médio a longo prazo as respostas não são de um ano para outro os eventos até se sucedem e se repetem ciclicamente questão de enchentes questão de estiagens enfim mas essas obras estruturantes elas demandam um tempo um pouco maior do ponto de vista mais assim pontual e prático e de resposta imediata o que que o Ministério da Integração adotou como estratégia onde o desastre ocorre como bem falou é no município e é lá o ponto vulnerável o ponto de fragilidade então nos deparamos com uma estrutura de defesa civil local extremamente onde ela existia extremamente fragilizada em alguns casos nem formalmente constituída o era então focamos as ações nesse sentido desse fortalecimento das defesas civis municipais o estímulo ao criação dos nodex que realmente é vital para o sucesso de qualquer ação que se possa pensar em proteção e defesa civil capacitando essas comunidades porque ações que demandam mais de empenho e de mobilização do que propriamente recurso que é qualificação a identificação dessas pontos mais vulneráveis e tratar dessas comunidades em parceria então com os municípios e com os estados essas ações foram feitas hoje nós temos um universo de três anos dois anos e nove meses de mais de 50 mil pessoas treinadas e capacitadas entre comunidades e agentes envolvidos direto ou indiretamente com proteção e defesa civil no país hoje então essa era uma das ações fortalecimento com recurso para estruturação das defesas civis estamos acabamos de distribuir 104 kits de defesa civil porque até o final de 2014 já está previsto e programado estão em fase de licitações de contratação e aquisição dos kits de de como se definir de operacionalização das defesas civis municipais como fornecimento de carro veículo 4x4 GPS notebooks macronas geográficas digitais para que o município tenha o mínimo de condição de atuar com a sua defesa civil aí são ações concretas já feitas com relação às obras e essas estruturantes e essa foi uma fragilidade ou uma deficiência que realmente preocupou bastante nós deparamos com não temos uma carteira de projetos para estas obras então a partir disso começou a se trabalhar começaram a trabalhar estados municípios na construção e na elaboração desses projetos os recursos foram disponibilizados tem muitas obras várias horas em andamento através de diversos ministérios ministérios das cidades principalmente onde está alocado o principal volume de recursos nessa questão de contenção de encostas dessas obras de infraestrutura de grande porte e estão em andamento efetivamente nas ações de socorro à assistência humanitária e reconstrução os recursos foram também disponibilizados o deputado Láber já citou isso e através da reconstrução se adotou também o caráter de reconstrução preventiva ou seja já reconstruir de maneira que o evento se repetindo o impacto que ele viesse a gerar já não seria da mesma monta então por aí entendemos que houve realmente uma evolução e encerrando a minha fala colocando aqui a disposição nos colocando à disposição para o debate para a evolução de toda essa condição de estrutura tanto legislativa quanto do ponto de vista de operações que se possa evoluir e a Secretaria Nacional da Defesa Civil está à disposição dos senhores obrigado obrigado senhor Alexandre Gomes a gente tem agora mais na próxima mesa um número de pessoas inscritas então eu vou combinar aqui com os nossos convidados que a gente desfaz essa mesa forma a próxima mesa e logo depois a gente dá início ao debate para quem queira também se manifestar ok eu que agradeço senhor José Magalhães está presente representante da Articulação Nacional do Controle Social sobre Proteção e Defesa Civil senhor Corsino Medeiros do Movimento Nacional de Afetados por Desastres Socioambientais Monades senhor Sidney Furtado Fernandes gestor municipal de defesa civil de Campinas senhor Antônio José de Araújo Movimento Nacional de Lutas por Moradia senhor Marcos Ferreira Associação Brasileira da Psicologia nas Emergências e Desastres da Psicologia da Psicologia E aí E aí Vamos lá Senhor Lélio Falcão Senhor Lélio Falcão Eu peço perdão porque na minha listagem aqui Não estava com a presença do senhor Lélio marcada E por isso ele não foi convidado no primeiro momento Da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Força Sindical Peço que componha aqui também a mesa junto com a gente O senhor Afonso Magalhães da Central de Movimentos Populares Ainda não chegou Então vamos começar a nossa exposição Pelo tempo aqui combinado com os nossos amigos de 10 minutos Eu passo a palavra em primeiro lugar para o senhor José Magalhães Representante da Articulação Nacional de Controle Social Sobre proteção e defesa civil Muito boa tarde Deputado Glauber Obrigado pela oportunidade Estar aqui mais uma vez Em nome de quem eu saúdo a mesa também A mesa é muito masculina Excessivamente masculina Mas é assim mesmo 10 minutos só dá para pedir socorro Que eu acho que é o que nós estamos precisando Ligeiramente dizer dos antecedentes da lei Como todas as leis As leis não nascem por acaso Elas são efetivadas e construídas dentro de uma conjuntura E de um processo Evidentemente que Com o fenômeno do aquecimento global Das mudanças climáticas E de todo o efeito que isso causa no planeta Terra A ONU há algum tempo Vem discutindo Em nível quase que interplanetário Medidas de redução de desastres Então tivemos aí Na década de 90 Toda uma década voltada para redução de desastres Foram criadas plataformas Plataforma humanitária Plataforma de redução de desastres E outras Que Como os nossos países são signatários Dessas convenções da ONU Evidentemente que Como costumo dizer Alguns desses países Principalmente aqui na América Latina E no Brasil sobretudo Estão Andando a passos muito largos Para Acompanhar esse debate internacional Então eu diria que Daí Dessas convenções E do debate da ONU Posso dizer que Temos uma fonte inspiradora Para a lei que tivemos A outra fonte inspiradora Para a lei Foi a conferência A primeira conferência nacional De defesa civil Acontecida em 2010 Com suas 104 diretrizes aprovadas Em assembleia Discutidas amplamente Em todo o período De realização da conferência Nos municípios Nos estados E aqui em Brasília Evidentemente que Esses elementos Trouxeram também Subsídios para a lei Por outro lado Como a própria lei Descreve Muitas outras Outras leis Estão ali citadas Mas há um arcabouço legal Impressionante Que Juntam Que congregam Que Fazem link Com a lei 12.608 Mas eu diria que Um dos impactos Mais provocadores da lei Deputado Glauber Não sei se Se o senhor me corrigirá depois Foram os baques Que nós tivemos Que baques Foram esses Se eu Me permitisse Quase que dá vontade De usar Uma expressão Mais forte Mas As enchentes Os desastres De Santa Catarina Consequentemente Em 2009 No Rio de Janeiro No Nordeste Brasileiro E no Norte Grandes enchentes E depois O baque mais forte No Rio de Janeiro Eu acho que Essas Pancadas Que levamos Elas Acordaram Para dizer É preciso Reorganizar Urgentemente Um sistema De defesa E proteção civil Nesse país E isso começa Por Abolir A lógica Do decreto Que vai e vem Qualquer decreto Pode ser revogado A qualquer hora E construímos Uma lei Que seja Parâmetro Para Essa política Então Eu diria que Esses Esses Antecedentes Nos conduziram A formar A lei Que nós temos E como Eu disse Que Os baques Ou as Pancadas Que tivemos Influenciou Bastante A lei É muito Centrada Ainda No socorrismo No emergencismo É preciso Que ela avance Mais Para A proteção Mas não Só E sobretudo Para a prevenção Por exemplo A lei Ela foi feita Sob pressão Eu acho Sob pressão E aí A gente Não cuidou De incluir Alguns elementos Fundamentais Por exemplo Nós temos Regiões muito sérias No país Já foram citadas Aqui A questão do semiárido Brasileiro Não consta Da lei Outros parâmetros Que nós Deveríamos Rever Um pouco Evidente Que Que A lei Pela lei Ela não resolve Se nós fôssemos Se alguém De outro De outra Parte do mundo Ou mesmo De qualquer Parte Dessa terra Fosse conhecer O Brasil Pelas leis Diria certamente Esse país Uma maravilha Começando Pela nossa Constituição Cidadão É preciso Que Todas as leis É assim É preciso Que a gente Avance Na sua Implementação E a lei Como já foi dito Ela não é Estática Ela não pode Ser estática Ela não pode Engessar A lei É um instrumento De gestão Se não servir Nós temos que Delegar Detoná-la E construir Outra Mas ela Precisa ser Dinâmica Ela precisa ser Implementada E nós Estamos há Dois anos Nem sequer Foi Que eu nunca Entendi Esse processo Por que Que a lei Não foi Regulamentada Até hoje O que Está por trás Disso Quais são Os interesses Por que Que é tão Difícil Regulamentar Uma lei Nesse país Uma lei Dessa natureza Porque outras São Regulamentadas Muito Rapidamente Mas essa não Está aí o nosso Presidente Apelando Para que a gente Faça alguma coisa Nessa presidência Para ver se A lei Pelo menos Entra em vigor Com os seus Os seus Artigos Regulamentados E aí Já vou Terminando Eu acho Que meus Dez minutos Já Já se foram É evidente Que é Percebemos Que esse Parâmetro Da Das Diretrizes Que saíram Da conferência Vão ser Avaliados Na segunda Conferência Que nós estamos Prestes A A Realizar Aí sim Nós vamos fazer Uma avaliação Séria Da lei Da sua Implementação Vamos ver Se conseguimos Evidente Que No meu Caso Na Caritas E Eu Que estou Representando Também Nós Trabalhamos Com gente Trabalhamos Com pessoas E eu Chamo Sempre A atenção A isso Nós Trabalhamos Com gente O impacto Como disse A nossa Expositora Anterior De um Acidente De um Desastre Sobre as Pessoas É algo Estarrecedor Só quem Passou por isso Pode Medir O que Significa isso Na vida Da pessoa No Rio de Janeiro Deputado Mais de Trezentas Pessoas Me corrija Os números Se estiver Errado Simplesmente Desapareceram Se colocarmos Numa escala De gravidade São É uma situação Pior do que Os mortos Você não pode Nem sequer Ter uma dignidade De ter um Sepultamento E um registro Morreu Não Desapareceram E Que aconteça Então é preciso Que nessa lei A gente considere Sobretudo Esse aspecto Do humano A lei Já vou terminar Dentre Várias Vários Aspectos Da sua Implementação Determina O mapeamento Das áreas De risco São mais De 800 821 Municípios Que estão Sendo mapeados O mapa De risco Tem vários Riscos Um dos Riscos Do mapa De risco Do mapeamento Do mapa De risco É o Tecnicismo Não é? Por exemplo Nós mapeamos Que essa Área De risco E achuramos Um mapa Que sai De risco E dissemos Seu prefeito Isso aqui É risco Mas nós não Perguntamos Quem está Nessa área De risco De onde veio Por que mora E qual é o plano Para tirar Essa população Da área de risco O segundo risco A especulação A especulação Imobiliária A medida Em que você Mapeia Uma área Que não é De risco Eu acho Que isso Acontece Muito Em Teresópolis A última vez Que debatemos Lá Com o senhor Presente Vimos isso Não é? As áreas Que são decretadas De interesse público Que entuplicam De valor Do dia Para a noite O risco Da remoção Arbitrária Essa área De risco Logo você Tem que sair Daí Mas não se apresentam Formas Nem projetos Para sanar O risco E outros riscos Então é preciso Que a gente Ao monitorar A implementação Da lei A gente Olhe Com carinho O aspecto Humanitário Da lei Isso que eu queria Chamar a atenção E muito obrigado Pela paciência Obrigado O senhor José Magalhães Com a palavra O senhor Corsino Medeiros Do movimento Nacional de afetados Por desastres Socioambientais Eu quero o deputado Glauber Braga Na pessoa Na pessoa de quem Eu saúdo Todos os componentes Da mesa Minhas senhoras Meus senhores Eu já estive aqui Em outra oportunidade E a minha fala Muitas vezes É carregada Da emoção A fala Da professora Rosana Ela me provocou Um bocado Porque nós Eu vivi Como eu disse Anteriormente Ou sobrevivi E A sensação Posterior Deputado Não é só De perda De bens materiais Isso é o mínimo Mas é a perda Da esperança A perda Do sonho A perda Da dignidade A lei 12.608 Que está A hora em apreço De autoria De vossa excelência Cujo trabalho Nós apreciamos Sobremaneira Desde o nosso Primeiro encontro De afetados Devo dizer Que representou Um grande avanço Porém Ainda falta Algumas coisas E uma delas Quando se fala Do mapeamento Eu me refiro Do mapeamento Do semiárido Onde Nós vivemos Uma situação Recorrente Que parece Que o povo Brasileiro Já acostumou Com ela Então É da literatura Nós temos lá Foi a projeção Do Chico Buarque De Holanda Vida Vida e morte Severina Josué de Castro Gilberto Freire Guimarães Rosa Com vidas secas E assim iríamos Umas centenas De autores Que se notabilizaram Por contar Essa miséria E nós continuamos Convivendo com isto Ainda hoje Em moldes Do século Dezenove Como por exemplo A emergência Dos carros Pipas Outras Adianta um pouquinho Mais com o programa De cisternas Mas o povo Continua A espera Que Deus mande É chuva E às vezes Não chove Vem tudo Vem o governo federal Com alguns programas Emergenciais Já avançamos Também Alguns passos Os programas Emergenciais De hoje Não são aqueles De antigamente A vida das pessoas Melhoraram sim Mas é preciso Muito mais Quando Nós Nos aproximamos De uma tragédia Seja ela Provocada Pela seca Ou seja Ela provocada Por o rompimento De uma barragem Que foi no nosso caso De um açude Ou De uma grande tempestade Que hoje As áreas Que outrora Eram Frequentas secas De repente Ocorre Um O excesso De chuva De uma hora Para outra E ocorre Precipizações E desastres Terríveis Com isto Nós voltamos A fala Da professora Rosana Quando disse A reconstrução É preciso Muito mais Do que dar Uma casa Do que dar Alimentos Do que dar Uma cobertura Nós estamos vivendo Hoje Ainda isso Depois de quatro anos De tragédia É duro Você ver Que muitos Severinos Muitos Chico Chagas Muitos Foram Muitos Tiveram Diabetes Os Idosos Sofreram Eu sou um privilegiado Que consegui Sobreviver E estar aqui Mas pela minha idade As pessoas da minha idade Foram-se Em sua maioria E A defesa Se vir Contabilizou Apenas Aqueles que morreram No momento Mas os que morreram Vinte dias Um mês Três meses Depois Não foram contados Alguns que foram Para o hospital E não voltaram Não foram contabilizados Essas coisas Todas acontecem E ao lado Dessa tragédia Nós temos Uma outra Que é preciso Que Alguém Veja Alguém Faça alguma Referência É a corrupção Que aumenta Mais ainda A tragédia Isso aconteceu Lá no seu estado E aconteceu Para nós E eu acho Que é Uma coisa Generalizada A maldita Corrupção O desvio De recursos O recurso Que o governo federal Manda Não chega Lá na planta Por isso Eu me preocupo Quando O O engenheiro Tadeu Já foi embora Falou Da responsabilidade Dos municípios E a lei Realmente Dá muita responsabilidade Ao município O município O meu município Por exemplo Eu Generalizaria Naquela O grande Piauí Os prefeitos Não dão importância Para a defesa civil E E Glamam Completamente Espero que Aconteça Um desastre Para então Nomear Um funcionário Político Para cuidar Disto O meu município Depois de ter nomeado Todos os secretários Preenchido Todos os cargos Escolheu Uma mocinha Lá Aparente Para ser Coordenadora De defesa civil Pergunta O que ela entende Nada E assim vai Por diante Eu não sei O que fazer Para Sensibilizar E Fazer com que As coisas No município Funcionem realmente As que funcionam Realmente São aquelas Que há interferência Direta Fiscalização Direta Do governo federal Como por exemplo Na área da educação Fundeb E outras coisas mais Na área da saúde Também Há uns que são Fiscalizados Direto pelo governo federal Na defesa civil Ainda não tem Conhecimento Disto A experiência Que nós vivemos lá É que os recursos Foram A maior parte Foram desviados Ninguém Ouviu o povo E fez-se Prepararam Para as suas Campanhas políticas E ponto final Mas Eu voltaria A questão Aqui Que está em pauta A lei É Ela não faz Referência Explícita Ao semiárido Mas Quando fala De eventos Hídricos Pode ser incluído Mas eu preferiria Que fosse explicitado Quem sabe Na regulamentação Da lei Alguém Pudesse fazer Uma interferência Para que Isso Acontecesse A outra coisa Que nós Gostaríamos De reiterar É a questão Da representação Civil Que a mobilização A sociedade É Organizada Deve ter voz E a minha experiência É que a parte No município No meu estado Quando nós Nós nos organizamos Para ser Ouvidos Fomos encarados Como inimigos Quando na verdade Nós queríamos ajudar Queríamos Colaborar Mas nos entendiam Como inimigos Por que? Porque nós Víamos erro Porque nós Apontávamos Corrupção Porque nós Podíamos Denunciar Então Por isso Tudo Nós fomos Considerados Inimigos Hoje Já não somos Mas quatro anos Depois Mas os primeiros Tempos Foi uma luta Ferrenha Primeiro Para nos firmar Como colaboradores E não Como inimigos O que nós Queríamos Era o bem De todos De toda a população E o bem Do estado E não É Denunciar Este ou aquele Queríamos denunciar O erro Sim A inverdade Sim A mentira Sim Mas Não Não tem Objetivos Políticos Nenhum Então Essa é uma questão Que fica Tossa Como resolver Essa questão Lá na ponta Eu não sei Qual seria a solução Então A outra coisa É a representação Das pessoas Que passaram Pela experiência Porque incorpora Isto Algo mais Do que a letra Morta Incorpora Uma emoção Incorpora A vivência Do problema Eu acho Que isso Daria um Significado Maior Ao lado Do conhecimento Acadêmico Pura E simplesmente Daquele Que não Vivenciou Aquela Realidade É O município Tem que estar Preparado Eu vi Na fala Do senhor Secretário Da Defesa Civil Que muita Coisa Já foram Feitas E Nós O cumprimentamos Por isto Mas Não está Resolvido Inteiramente Todo o problema Da segurança Da prevenção E da Reconstrução Nas áreas Afetadas Por desastres Eu queria aproveitar Para terminar Aqui Mexendo Com a emoção É um trecho De um severino Qualquer De lá Do nosso Nordeste Pai nosso Dos pobres Marginalizados Teu nome É santificado Naqueles Que morreram Defendendo A vida Teu nome É glorificado Quando Justiça É a nossa Medida Eis um Problemas Nós Clamamos Sempre Teu reino É fraternidade Paz e comunhão Maldita Toda violência Que devora A vida Toda repressão Queremos Fazer A tua vontade És O verdadeiro Deus Libertador Não Vamos Seguir As doutrinas Corrompidas Pelo poder Opressor Pedimos Te O pão Da vida O pão Da segurança O pão Das multidões Perdoa-nos Ó Pai Quando Por medo Ficamos calados Diante da morte Perdoa-nos E destrói Os reinos Em que A corrupção É a lei Mais forte Pai Nosso Revolucionário Parceiro Dos pobres Deus Dos excluídos Obrigado 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 Seu Corsino Com a palavra Sidney Furtado Gestor municipal de defesa Civil de Campinas Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde deputado Agora Eu estou na ponta da linha Porque na realidade O secretário falou Não Presumo que não tenha nenhum Estadual Mas o município É onde enfrenta Tudo isso Na realidade Eu teria a tarde inteira O dia inteiro Para discutir a lei Na ponta Nós percebemos Que a situação Não é tão simples Assim quanto falam A situação É muito mais Difícil Nós Fazermos Efetivamente A execução Dessa lei Não é fácil Colocaram uma responsabilidade Nos municípios Mas efetivamente Não foi dado O recurso necessário Para o cumprimento Dessa lei E Nesse sentido O município de Campinas É uma cidade De um milhão de habitantes Em 2003 Ela passou por uma situação Que foi o 11 de setembro Da cidade Então foi uma chuva De 141 milímetros Seis mortos Um bombeiro Para nós Isso foi o suficiente Para parar Estava tudo errado Nós precisávamos parar Com aquele sistema vigente Existente na cidade Então Foi montado um grupo De trabalho Todos A maior parte servidores Servidores públicos Envolvendo Coordenadores E Para traçarmos Uma perspectiva Até 2015 Um planejamento Para 2015 Um planejamento Inicialmente Para 10 anos E depois Nós conseguíssemos Ampliar isso daí Como é que nós Iremos reduzir Essa situação De risco Então Essa lei Ela calhou Ela foi muito importante Para nós Nesse sentido Pelo menos No primeiro entendimento Foi esse Ela seria importante Vamos buscar Então Toda a legislação Havia um entendimento E eu concordo Com isso Não é o foco Muito da prevenção Ela tem um foco Mais de reação De isso A despeito Que se fala Ter sistema de alerta Mas como que você faz isso Não tem ponta Você precisa de ponta Para fazer isso Eu recebo Mas eu tenho que ter ponta Quem é que vai executar Então isso precisa ser feito E nós tivemos Então buscamos Várias plataformas Inclusive da ONU Para buscarmos Qual seria a referência Que nós utilizaríamos Para os próximos 10 anos Então nós usamos O marco de ação De Ioco São 5 metas A serem estabelecidas Até 2015 Esse foi o diferencial Então Na discussão Dos coordenadores Por exemplo Havia discussão Que precisávamos comprar Mais caminhões De bombeiro Mais caminhões Autobomba De salvamento Isso já tem uma função Já bem definida Não era isso Que estava em discussão Estava em discussão É como nós iríamos Planejar ações De planejamento urbano De desenvolvimento sustentável Efetivamente Para termos uma cidade Efetivamente mais segura Eu diria que nós Avançamos muito Avançamos muito Qual foi o tópico Principal da 12608 Fomentar Cidades resilientes Foi esse tópico Esse artigo Que nós pegamos E colocamos Vamos transformar Os 10 passos Que a ONU estabelece Que a plataforma De redução de desastre Estabeleceu como regra Ou seja Criou-se um sistema Municipal De defesa civil Aliás Criou-se um sistema Nacional Presume-se isso Foi criado Então eu tenho que criar Um sistema municipal Se eu não criar Um sistema municipal Eu não tenho Defesa civil Eu tenho uma coordenadoria Eu tenho um departamento Uma secretaria Não é isso que fica em discussão Que entra na ponta da linha Onde é que a saúde entra Onde é que a sociedade civil entra Onde é que todos entram Então a criação do sistema De defesa civil Municipal É o grande desafio Parece fácil Mas não é fácil Ensinar o coordenador Ou doutrinar o coordenador Que ele tem que Articular ações Com os diversos parceiros Isso não é um processo fácil Não é um processo Eu me incluo nisso Não é fácil Você discutir as diferenças Com a inclusão social Com a saúde E fazermos tudo Fazer com que isso Efetivamente se transforme Numa ação de resiliência Para o município Eu diria para vocês Que nós conseguimos Muita coisa Diminuímos 75% 75 áreas de risco Para 18 setores Em 30 áreas Isso é Para uma cidade metropolitana No planejamento nosso Nós tivemos a seguinte condição Dificilmente Em 20 anos Nós tivemos 4 prefeitos Que não concluíram o mandato Para vocês terem uma ideia Um morreu Outro foi assassinado E dois foram Caçados Não tem planejamento Urbano Que consiga Desenvolver ações De resiliência Nesse sentido Então o grupo Eu diria que a equipe De profissionais da prefeitura Foi fundamental nisso Ou seja Os diversos setores Da administração Incorporaram Que não é a defesa civil Mas sim o sistema Municipal De defesa civil Que tem que ser instituído Hoje Eu posso garantir Para vocês o seguinte Campinas Agora em julho Conseguiu A certificação Da ONU Como cidade modelo É a primeira Em 40 cidades Do mundo No Brasil É a primeira E hoje Campinas Está entre as 40 Os 10 passos Foram Executados Temos 41 passos Agora Para serem cumpridos Nós estamos cumprindo E agora Os 19 municípios Da região metropolitana Também aderiram A campanha Cidades resilientes E agregando a isso Isso se esparramou Para 43 cidades Do estado de São Paulo O que nos incomoda Muito Foi Santa Catarina Que começou com 11 E parou em 11 Quer dizer O nosso estado Conseguiu isso Em 6 meses Agora Para 41 cidades Então é uma coisa Fundamental Então eu diria Que a plataforma Hoje Da campanha Cidades resilientes É o futuro Da defesa civil Quem não aprender A articular Quem não aprender A integrar Quem não aprender A fazer ações De cooperação Nós não vamos chegar A lugar nenhum Um dos topos Que eu vejo Também fundamentais A questão do cartão De pagamento Que foi citado aqui Não é fácil Administrar um cartão Desse Está aqui o cartão Você vai gerenciar Uma situação adversa No seu município Se você não tiver Preparado para isso Você só transferiu O problema Porque na realidade Não é uma ação Tão fácil Criamos um grupo De assistência humanitária Exemplo do que ele Está falando Hoje Nós temos uma discussão De como será Utilizado esse recurso Para que ele seja Utilizado de acordo Com a visão da saúde Da educação Dos diversos setores Mais do que isso E tudo isso Nós estamos falando Em software Tudo nós estamos falando Aqui De tablet De sistemas Tudo isso Nós implantamos Com todo respeito Hoje as nossas Viaturas usam Tablets Usam As viaturas É tudo online Você já registra Do local Esse mapeamento Já é atualizado online O sistema de donativa Também é tudo online Tudo visando Dar transparência Às ações de defesa Civil Mais do que isso Não é o Sidney É quem vai executar Quem é o gestor Independe das pessoas O sistema O processo Tem que funcionar E eu admito Que realmente A defesa civil Ainda não aprendeu A trabalhar Com a comunidade Trabalhar Integrar Essa questão Que incomoda Muito Esses dias Inclusive uma ocorrência Perguntei para o agente Como é que é a ocorrência Foi tranquilo Tranquilo Mas a pessoa está ligando De novo Que ela não foi atendida Na realidade Ela foi atendida No que tange Ao risco de desabamento Mas o problema É quem morava Dentro da casa Portador de deficiência O outro Um controle de saúde mental E os animais O que você vai fazer Com os animais Então na realidade Precisa mudar Esse conceito Nosso Esse conceito Que o Magalhães Falou Mais humanizado Estamos longe Disso ainda Estamos longe E entendo Que a Lei 12608 Como eu já disse Eu ficaria aqui O dia inteiro De coisas positivas E negativas Mas eu diria Que nós estamos Longe ainda De termos um sistema Ainda adequado Para um padrão nosso Desejável Está certo? Eu digo para vocês Conseguimos Conseguimos O município de Campinas 2003 Essa 17 de fevereiro Foi a última decretação De situação de emergência O indicador nosso É o seguinte Nós não queremos mais Decretação de situação de emergência No nosso município Então Tudo isso Nós estamos Trabalhando nesse sentido Mais do que isso Envolvendo os diversos municípios Da região Mas eu diria para vocês Repensem E discutam Procurem saber O que é essa campanha Cidades Resilientes E vocês vão perceber Que ela é o futuro Da ação de defesa civil Se você quer reduzir desastre São 10 passos Básicos Para qualquer município Que queira Fazer algum trabalho Sério É ali Não tem que fugir Não tem que inventar Não tem nada Não tem dinheiro da ONU Não tem recurso Mas não é recurso Que nós queremos Nós precisamos mudar Paradigma Precisamos mudar Cultura Enquanto nós não mudarmos isso Eu acho que a lei Serviu para isso Ela deu um Presta atenção Vamos ou não vamos Agora Precisamos que ela seja Regulamentada Obrigado Obrigado A plateia está cheia Eu preparei Como professor A gente ainda se lembra De preparar um pequeno Powerpoint Só para basear ali A nossa apresentação Primeiro Primeira lâmina Não tem muita coisa Só o seminário A segunda lei É essa questão Que institui a política Nacional de proteção E defesa civil E dispõe sobre o sistema E o conselho nacional É importante Ela sinaliza Que o congresso Andou Que o governo Foi sensível Mais uma vez Porque houve realmente Uma condição Muito forte Isso foi falado aqui Já anteriormente Ou seja Se não fosse o acidente Talvez no Rio de Janeiro Nós não teríamos a lei Não teríamos Toda essa mudança Ela não cai De graça Mas o que é urgente Eu quero me somar aos demais Hã? Vai falar? Pode ser Mas eu estava lendo aqui Bom O que é urgente É a questão De que já se passaram Podia ser a segunda Por favor A terceira São 16 meses É muito pouco A constituição Vai fazer 25 anos E ainda falta regulamentação Então se não Espero eu Que nós não tenhamos Nenhuma nova Hecatombe Nenhuma nova Mas que é urgente Deputado Que a gente possa avançar Nessa questão Da regulamentação Da lei Porque os dias Que passam Nós temos que responsabilizar Os gestores Pelas mortes Pelas faltas Pelas carências Isso é uma questão Que eu gostaria De ter muito cuidado Se alguém for pego Com um passarinho Numa gaiola É um crime inafiançável Se alguém é responsável Se alguém é responsável Por 300 mortes Ou desaparecidos Aconteceu alguma coisa Então me desculpe Mas nós trabalhadores Temos batido muito forte nisso Os ambientalistas Foram muito competentes Nós não vamos criticar eles Mas eu acho que Outros setores Na sociedade Não estão sendo Tão competentes Para colocar No mesmo nível De importância Um rato Vale mais Do que o deputado Se matar o rato É crime inafiançável Se matar o deputado Não sei se aqui dentro Tem a Polícia Federal ali Mas normalmente Não daria o mesmo problema Não é isso? Então essas são Preocupações que a gente traz Na próxima Por gentileza Nós fizemos Reuniões em São Lourenço do Sul Porque eu também sou um Não vou dizer que sou sobrevivente Porque como eu vivo Nessas questões fora Assim Estava a minha mulher lá Ela saiu só com o gato No colo E a bolsa dela Mas ela teve sim problemas Porque mulheres Quando molha Acima ou abaixo da cintura Pegam doenças Transmissíveis Outros problemas Bibliotecas A história toda Essa sim Eu perdi Eu não estava lá Mas eu perdi A história toda da minha vida Uma biblioteca Acho que com mais de 10 mil volumes Que o meu avô era advogado Estava em São Lourenço Foi tudo por lixo Um cerro No meio da rua Mas a prefeitura de São Lourenço Não soube Naquela ocasião Não havia muita organização Da defesa civil Está Se houver depois Eu posso repassar para a mesa Está gravado Porque assim como nós Estamos falando aqui Houve uma audiência pública Taquigrafada Filmada Pela Assembleia Legislativa Do Rio Grande do Sul Apesar de Em Porto Alegre Dizer que Chegaria água No início da manhã O pessoal Dos bombeiros Lá não tem Da Brigada Militar E da própria prefeitura Teve que ser salvo Porque eles estavam Em cima do telhado Ou seja Eles não foram avisados Mas A Zero Hora Que é o nosso jornal Gaúcho Informou que 12 horas antes Já sabiam Que a água desce o morro Não sei se alguém Eu sou engenheiro Mas acho que os que não são Também sabem disso Então se a água Estava a montante Ela desceria para a cidade Então Várias horas antes Havia essa informação Era uma quinta-feira De carnaval E não houve A informação A sociedade Sete pessoas morreram Duas mil pessoas Perderam tudo Dois mil carros Ficaram debaixo d'água Enfim Uma série de outras coisas Não vão entrar no mérito Claro que a prefeitura Depois faz avaliações E que eles fizeram Tudo possível Impossível E são heróis Mas Na nossa leitura E está gravado Há falhas Muito fortes Temos notícias de jornais A gente vai fazer o repasse E a gravação da audiência Ficaria aqui A próxima Número por favor Dois anos depois Fizemos uma nova audiência Foi esse ano Agora em março Em que trazemos Aqui a mesa A prefeitura Faz um trabalho Maravilhoso Para eles Praticamente Não houve nada Mas O corpo de bombeiros Tem uma apresentação Também Dizendo que tem dificuldades Que não é assim Eles Apesar de todos nós Termos todo um carinho Pelos bombeiros O pessoal deles Reconhece As suas dificuldades Por exemplo Em São Lourenço Quando houve esta enxurrada Vou me referir a ela Mas acho que é recorrente Em todo o país Como havia uma outra Ocorrência Em cidades próximas E lá tinha a corporação Eles não puderam Se deslocar até São Lourenço Temos informações No norte do Rio Grande do Sul Tem uma corporação Para 122 cidades Se houver incêndio Numa e noutra Tem que escolher Tirando cara ou coroa E não sei se é onde Morre mais ou morre menos Ou se é parente Mas não existe uma Em cada cidade Não existe uma Em cada local Então Nós temos todo o respeito Pelos bombeiros Como por todos os demais Profissionais Mas é fundamental Que haja um avanço Muito forte Na questão do que foi colocado Aqui Eu quero Cumprimentar Pela manhã O secretário Que esteve aqui presente Há informações Sim, o Brasil Avançou muito Na área da informação Da tecnologia Mas ainda não tem A leitura local Ou seja Quem está lá na ponta Que vai sofrer o acidente Daqui a pouco Não tem como ser avisado Então Brasília São Paulo São Paulo Centros tecnológicos Detêm essa informação Reconheço que não pode Passar indiscriminadamente Para não gerar Certos problemas maiores Mas Há que fazer chegar A sociedade Esses fatos Então É muito importante Que nós tenhamos Os avanços E aí Essa nossa contribuição Que colocamos aqui A gente vê essa próxima A força sindical No contexto do trabalho decente Eu já me referi a isso ontem Não sei se todos conhecem Mas o termo do trabalho decente Ele é um termo da OIT Não é nosso É de Genebra É ONU também Em que Os trabalhadores São considerados Além daquelas oito horas E na fábrica Não é quando ele bate cartão E entra E sai dali Só naquele período Que ele vai Já tem algumas legislações Que consideram O tempo de ida E vinda de casa Para o trabalho Mas se avança Hoje Muito mais Porque as relações Segurança Do próprio trabalho Se a pessoa Está preocupada Está com 500 coisas O risco de acidentes Do trabalho Laboral É muito mais forte E o Brasil Já conseguiu Reduzir Em muito Esse risco Mas as condições Do trabalho decente Deputados Senhores e senhoras Ela vai Muito além E entra na segurança Da sua habitação Entra na qualidade Do seu lazer E assim por diante Não é possível Termos lazer Ou segurança Em cidades Ou em condições Como a gente tem Acompanhado Do Brasil Que é recorrente Em todo lado A falta De planejamento Urbano A falta De coordenação Dos diversos Organismos E mecanismos Que poderiam Participar Na continuidade As nossas propostas Já foram mais ou menos Faladas Mas é O conselho nacional De proteção Existe equilíbrio Entre o governo Cidade civil Acho que nós temos Defendido E quero me somar A todos os demais No mínimo 50% Mas eu iria além Eu acho que A coordenação Assim como Eu sou do trabalho Na área Das comissões Das CIPAS O patrão Elege o presidente E os trabalhadores Elegem o vice-presidente Não sei se todos Sabem disso É assim que funciona Eu acho que Nas comissões De defesa civil Deveria ser A sociedade civil A coordenadora E o governo O segundo Ou o terceiro Porque eles tem Que executar As políticas Nós temos Os clubes de serviço Rotary Lions Nós temos Os diversos conselhos Aqui temos Pelo menos Três presentes Hoje Que me lembro A OAB Os advogados Os psicólogos E os engenheiros Mas acho que Outros deverão Se somar Como da área médica Cruz Vermelha E alguns demais Então Essa é uma questão Que não basta Só o meio a meio Mas que deveria Ter o empoderamento Da sociedade civil Fica aqui Essa sugestão Deputado Glauber E os demais Para que isso seja Que passe No regramento Da legislação Na esfera estadual Municipal Ocorra essa paridade E também Já foi citado Uma maior transparência Nas ações De prevenção Mitigação Preparação Resposta E recuperação Em alguns casos Não vou dizer Que foi no meu Ou algum Mas nós temos Uma impressão De que quanto pior O desastre Melhor para a cidade Mais eles vão conseguir Montar projetos E embutir Dentro do projeto Algumas obras Alguns favorecimentos Foi citado Por um companheiro Aqui Essa questão Das áreas De risco E de outras coisas Então me parece Que é uma Uma vontade Talvez até Não sei se vou Tão longe De que aconteça O desastre Porque as vezes Salva algumas Administrações Quando acontece Esse tipo de acidente Em uma cidade É muito ruim Nós choramos Mas alguns ganham Com essa questão Com a indústria Desta Das catástrofes Então agradecemos Especial A doutora Ruth Que eu já citei Que está na Europa Num outro compromisso Nos pediu Que estivesse aqui Representando A Secretaria De Direitos Humanos Eu não sou dessa área Eu sou engenheiro Trabalho mais Na área de meio ambiente Mas cada vez mais A questão do meio ambiente Seja ele através Das mudanças climáticas Como também No aumento da população Como engenheiro Participo da conferência Das cidades Nós temos hoje Oitentas Na população Bem nas cidades E não tem direito A escolha No interior Aqui quando falaram Muito da casinha Lá no interior E tal A pessoa escolhe Onde é que vai botar Atrás do morro Bota umas árvores Na volta O trabalhador Quando recebe O seu lote De cinco por vinte Estou exagerando um pouco Mas não é muito mais Do que isso Em alguns casos Em cima de um lixão Em cima de um aterro Ou de uma área Que foi Que era inundada E que ela foi ali Fizeram um dique Fizeram algum valo Ele não tem A escolha dele Ele recebeu Aquele cantinho Aquela casinha E ali ele tem que Botar todos os Pertences dele Então este Quando acontecem Essas coisas Não é ele o culpado Não é ele o responsável O responsável É quem fez o loteamento Quem fez o planejamento Urbano Quem permitiu Então agradecemos Agradecemos aos senhores E as senhoras Em nome da força sindical E nós estamos nos somando Desde o início do ano A esses trabalhos Junto com esse grupo Que queremos repercutir Que tem o maior interesse A nossa central De manter-se Junto Acompanhando E contribuindo Com o trabalho Muito obrigado Pelo espaço Obrigado senhor Lélio E com a palavra agora O senhor Antônio José de Araújo Movimento Nacional De lutas por moradia É Bom Mais uma vez Boa tarde A todos e todas Presente Deputado Blambio É Para nós Continua ainda sendo Muito importante Fazer parte desse processo Aqui Nessa atividade É E As duas vezes Que eu falei aqui Anteriormente Eu procurei Falar um pouco Só mais na linha Da importância Do tema Da importância Do conselho Da participação Da sociedade Civil E principalmente Os atingidos Enfim Né Mas agora Eu queria dividir Em dois Dois Duas questões Muito rapidamente Um pouco mais De um conteúdo Político E o outro Um pouquinho Em cima Da própria lei Que assim Curciano Magalhães Curciano E Magalhães É assim Eu Eu acho Que esse tema É um tema Muito importante E eu acho Os culpado Hoje Eu diria Eu diria Que nós Iam Sabe aqueles Que você citou Aqui Né Que é Escritor É Poeta Que de certa Forma Ficaram Famosos Já denunciando Se expressando Esses problemas Então Eu acho Que então Os culpados Foram aqueles Que na época Faziam a gestão Porque Né Vem Então não é hoje Nenhum lugar Que aconteceu Qualquer tipo De desastre Hoje Tem Apenas 4 anos De existência Tem 20 anos 25 anos 30 anos 40 anos Então eu acho Que O negócio Vem Né Então quando eu digo De combater a causa É É Buscar De fato É arrumar Uma saída Política Dentro de uma Política de Estado Que dê conta De atender Né Essas Situações Que Que acontecem E que É O seu Utilizam Inclusive Das tecnologias Né Da ciência E do saber Que muita gente Tem Tem apropriado O Estado Tem se apropriado Enfim Então E aí Por isso Eu diria Que É Esse assunto Da forma Que está sendo Discutido Hoje Para encerrar Essa primeira parte E essa lei Que aqui está Não saiu Simplesmente Das porradas Que se tomou Né Saiu Do despertar Da consciência De muita gente Hoje Que está envolvida Em um processo Né E também É Poderiam dizer De outro lado De um governo Que pelo menos Abriu Um pouco Um pouco O espaço Para que se Fizesse Esse debate Então Do ponto de vista Político Eu vejo Assim Né Portanto Tudo que dá Para rir Dá para chorar Né Então assim É Foi muito bom Todo mundo Saiu feliz Da vida Com a primeira Conferência É Com as 104 Diretriza Aprovada Com uma lei Na mão Vamos dizer assim Que né Com a possibilidade De ter uma lei E que até agora Ainda não foi promulgada Eu acho Que É É As coisas Não Não são tão Tranquilas assim Certamente Ela não foi Promulgada Porque Regulamentada Porque não Não são Tão tranquilo Assim Né Eu acho Que precisa Fortalecer Mais um pouco Esse debate E tudo mais Se não Acaba Né Aí sim Daqui 4 anos 5 anos 6 anos Nós vamos continuar Chorando E chorando Junto Né Portanto É Terminando Essa parte Eu queria falar Um pouquinho Aqui Da lei É O pouco Que eu pude Ver da lei Eu não sou Assim Eu não tenho Uma capacidade De fazer tanto Análise Assim Das coisas E tudo mais Mas A minha experiência Tem me ajudado Em muitas coisas Experiência Prática Primeiro O pouco Que eu vi Da lei Que é uma lei Que eu chamo De uma lei Frouxa Ela é uma lei Que diz Um monte De coisa Que tem Artigos Parágrafos De um monte De lei Que é uma somatória De 6, 7, 8 Lei pelo pouco Que eu vi Né E Que tem um certo rumo Tem um rumo Eu acho que A princípio Está dentro do rumo Mas ainda falta Eu acho É Muita coisa A ser colocada Eu queria levantar Dois pontos Aqui Para encerrar Minha conversa Minha fala Que eu acho Importante E Isso Eu já tinha Isso aqui Em mente E Me deixou Mais claro Na fala Aí Do representante Lá de Campinas Né Que assim É Banco de terra Tá bom Vai tirar Vai resolver Vai dizer aquilo Mas qual é a política De Estado Que o Estado tem Para fazer o banco de terra Para garantir isso Ele acabou Dizer No dia que faz O relatório De uma área No outro dia A outra área Vizinha Triplica o preço Acho que pode ser Que venha pra cá Então já vou Aumentar Então Qual é a política E não está garantido Nada aqui Em relação a isso Vai tirar Vai tirar Vai tirar Pra por onde Né Ah fala Fala até em alojamento Nós do movimento nacional De luta pela moradia Com a excepcionalização De realmente Situações trágicas São Vialentemente Contra Contrário A Barraco A alojamento É só no contrário E se tiver que ter Tem que ser De três meses Quatro meses Cinco meses Não é de três, cinco Mas não tem governo Não sai governo não Porque o que põe Quando sai O outro tinta Diz Não foi eu que fiz Ainda faz a política 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 não Ainda faz politicagem Em cima daquilo Um foi eu não Foi o outro É assim que funciona Lá no município O prefeito A prefeita Faz isso A prática é essa Então precisa Que tenha uma política Que garanta isso A partir inclusive Do banco de terra Como é que vai fazer Qual é a proposta Nessa lei pra isso Nenhuma Eu não consegui ver Não consegui E a outra A distância Ah vai remover Mas vai pra onde Vai pegar o carro Do município de Campina E botar em Sumaré Então tem que garantir O entorno também A família nasceu ali Viveu ali Ela tem que migrar Quando ela Acha que tem que migrar Dentro do direito De viver Não porque Alguém chega Autoritariamente Você vai ter que sair daqui Eu vou botar daqui A 10 quilômetros 20 quilômetros De distância Dentro do lado da cidade Então Isso está faltando aqui É claro É claro que a gente sabe Que as coisas Não são bem assim Mas se não tiver garantido Assim Pior será No dia que tiver Que remover Pior será Então Então É Então É Politicamente Eu acho que faltam Essas coisas E acho Que É É Precisa Nós precisamos Fazer esse debate A partir do Combate à causa E Nada mais do que isso Obrigado 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 Antônio E com a palavra Marcos Ferreira Associação Brasileira De Psicologia Nas Emergências E Desastres Boa tarde A todos Eu queria cumprimentar O nobre Deputado Glauber Rocha Braga Mas foi em homenagem ao Rocha Isso Isso É O deputado Glauber Braga Eu queria dizer Para o senhor Deputado Que nós estamos Voltando aqui Depois daquele Convite anterior Seu Para debater O primeiro Projeto O primeiro Substitutivo Que o senhor Tinha construído E nessa sequência Nós fomos agradecidos Pelo apoio Que o senhor Ofereceu A articulação Nacional Para abrir Esse espaço De debate Quero contar Para o senhor Que nós estamos Já nesse debate Quase comemorando Coisas Aqui nessa mesa Porque no período Da manhã Nós recebemos O secretário Nacional De Defesa Civil E ele fez Questão De gravar Aqui O compromisso Dele De fazer O esforço Que ele Possa fazer Para corrigir Dois problemas Importantes Que a gente Está vivendo Hoje no Brasil No tema Da defesa Civil E da participação Social Na proteção E defesa Civil Que são A composição Do conselho Nacional De defesa Civil Ele Abriu a possibilidade De inclusive rever As nomeações Que recentemente Foram feitas Sem consulta A sociedade Garantiu Inclusive Que imediatamente Vai tentar Já nomear O Monades Para participar Porque na lei No texto Que o senhor Tinha preparado O senhor E a sua equipe Tinha preparado Havia a previsão De que afetados Tivessem assento No conselho E até hoje Não tem ainda Isso foi O primeiro compromisso O segundo compromisso Foi de estabelecer Uma comissão Organizadora Nacional Para a segunda Conferência Nacional Com participação Da sociedade Civil Que foi Outro pleito Que apresentamos A ele Então Queria Dizer para o senhor Que nós estamos Nessa condição Muito favorável Fazendo esse Debate Nesse momento Na hora Que estava o secretário Nós não discutimos A lei Porque entendíamos Que seria hoje A tarde Inclusive Com a alegria Da participação Do Sidney Conosco Eu queria que o senhor Soubesse Que é uma honra Para a gente Ter o Sidney Nessa mesa O Sidney Foi A cidade dele Foi Premiada Pela ONU Nós somos fãs Do Sidney Há anos E agora A ONU Confirmou Que nós temos razão De ser fãs dele Porque Premiou A cidade de Campinas Onde ele é coordenador Como uma cidade Top Em resiliência No Brasil E num grupo Seleto De poucas cidades No mundo Vocês desculpem A gripe Eu vou Esse ventinho aqui Piorou ainda Bom Queria dizer Que na lei 12.608 É fácil encontrar Algumas virtudes Por exemplo É fácil encontrar É a primeira vez Que a lei Que alguém fala Em termos de lei Não é a primeira lei Que tem sobre defesa civil A primeira foi em 2005 Depois nós tivemos Em 2010 Mas é a primeira vez Que a lei fala assim É papel Do aparelho de Estado Contribuir Para a construção De uma cultura De proteção civil Então isso é a primeira vez mesmo E é Uma virtude enorme Dessa lei Porque o tema da cultura Até recentemente Era tratado No âmbito Mais restrito Até lá naquele defensivo Em São Paulo Ainda houve esse debate Como uma coisa assim De cientista social Psicólogo Que maneira De ficar nessa conversa Então Apesar do doutor Castro Já ter apontado A necessidade da cultura Não era levado Muito a sério E essa lei Ajudou a gente nisso Uma segunda virtude É que ela Aponta a necessidade De articular Proteção civil Com outras políticas públicas Deixa de ter aquela ideia De proteção civil Como prestação De um serviço Específico A sociedade Caracteriza Como política pública E exige Uma articulação Dela com outras políticas Uma terceira virtude É que ela aponta Em instrumentos concretos De gestão Por exemplo O plano nacional De proteção E defesa civil Quando ele existir Seguramente Ele será Um instrumento Importante Para a sociedade Poder acompanhar O que está sendo feito E o que está sendo Progredido Ou não Além das afirmações Mais vagas Que normalmente se faz Que tem progresso E tal Uma quarta virtude Desrespeito A uma diversificação Dos atores governamentais No plano Do governo federal A lei não trata Mais aquela coisa Esse assunto É de exclusividade De uma certa unidade Dentro de um certo ministério Ela prevê Iniciativas De diferentes ministérios De diferentes atores Governamentais O que é uma virtude Porque não dá Para a gente Reduzir A problemática Da proteção civil A intervenção De um órgão público De um agente público Em qualquer nível Federal Estadual Ou municipal Agora É papel nosso Nesse momento Puxar também Um pouco de atenção Para as limitações Que a lei Tem demonstrado Algumas já foram apontadas Por alguns colegas Mas eu queria dizer Que talvez Uma das mais fortes Limitações Foi que ela Mesmo abrindo Para outros Organismos Ela mantém o foco Centrado No aparelho de Estado As referências À participação Da sociedade São vagas Não há assim Uma caracterização Mais clara disso E frequentemente Na lei A participação Da sociedade Aparece como Um agente Supletivo A ação do Estado Que é uma concepção Que a gente Combateu dentro Da primeira conferência Na primeira conferência Quando nós Defendemos A tese Da autoproteção Nós exatamente Dizemos É impossível Pensar um aparelho De Estado Capaz de proteger É impossível Porque os eventos Catastróficos Eles acontecem Numa velocidade E por vezes Numa tamanha Abrangência Que não dá tempo De ter alguém Para correr lá Como não teria chance Lá na barragem Dos Algodões Ou não teria chance Em Guaraciaba No dia do vento Não tem chance De chegar em tempo E muitas vezes O próprio pessoal Que precisaria socorrer Fica preso O caso do exército brasileiro No Haiti É típico disso Levou tanto tempo Para poder O exército brasileiro Saber que ele tinha Que sair para atender A população Depois do terremoto Que permitiu A ocupação estadunidense Que é um desastre Sempre que ela acontece Então É um novo desastre Para a população do Haiti Então Queria alertar Que Nos nossos debates Nós temos percebido Que ainda Está muito focado No aparelho de Estado Nós estaríamos Ser capazes De resgatar A tese Da autoproteção E entender Que a sociedade Precisa se preparar Para se proteger Ela E contar Com a parede Do Estado Para apoiar A sua proteção Essa capacidade De autoproteção Que ela desenvolve Uma segunda limitação Desrespeito Eu tinha usado Deputado A palavra desprezo Eu vou tirar E vou dizer assim Desatenção Com aquilo Com a produção Acumulada Pela defesa civil brasileira Nos últimos 30 anos O doutor Castro Está esquecido Não há referência Às produções Do doutor Castro E a sua equipe Do doutor Lélio Morreu recentemente Agora nós perdemos Inclusive A possibilidade Talvez tenhamos ainda Cristina Dantas Uma outra pessoa Que tem chance De resgatar Um pouco Dessa memória Mas o principal Da riqueza Mais bonita Que nós já tivemos Em defesa civil No Brasil Foi esquecido E nós não podemos Fazer isso Nós temos que resgatar Doutor Castro Um general General do exército Brasileiro Que formulou Livros São sei lá Mil e quinhentas Duas mil páginas Que ele produziu Sobre o assunto E que simplesmente A gente não refere Mas qual é o problema De ter esquecido Doutor Castro Além do problema De ter deixado Para trás Uma história importante É que a gente fique Entregue ao colonialismo Cultural E aí nós estamos Comprando Dos Estados Unidos Mecanismos Sistemas Procedimentos Que lá não deram certo E nós queríamos Trazer para cá Então quem assistiu As cenas do Katrina Por exemplo Na televisão Quem acompanhou A perda de votos Do presidente Bush Por causa da incapacidade De prestar atenção Socorro A população De New Orleans Estranha Por que a gente Fica traduzindo O livro dele Para cá Então É um problema A gente fica entregue Ao colonialismo Cultural Estadunidense Notamente Que é uma perda Para nós E além do mais A gente reafirma A cultura Do vamos começar Do zero A mania Que a gente tem Eu não sou Um profissional Dessa área Eu estudo isto Mas é uma mania Brasileira De todo mundo Que começa Na defesa civil Acha que está Começando do zero Uma espécie de Cada um de nós É um novo Brascubas O mundo estava Esperando a gente Para a gente inventar O que a gente queria Então Não é possível Que a gente Permaneça Nessa situação Em outro momento Alguém já referiu Que frequentemente As pessoas Que entram Para a defesa civil Como coordenadores Municipais E até mais do que isso Até estaduais Pela minha experiência Descobrem defesa civil Depois que já estavam nomeados Não tinham nenhuma noção Disso E discórdia Depois que estavam nomeados E depois Sempre querem começar Do zero E essa é uma coisa Que a gente não devia reafirmar O terceiro elemento De limitação É que Sociedade civil Aparece na lei Tantas vezes Ou até mais vezes Relacionadas A palavra remoção Do que A palavra participação É claro O que foi aprovado No final Não é o texto Que vocês montaram A sua equipe montou Nós sabemos disso Que houve muita retirada Houve pelo menos Um terço Do projeto Que o senhor Tinha produzido Perdeu-se no caminho Mas o fato É que O que sobrou Para nós Da lei E aí não é Um problema Da sua autoria Desculpe Já passou As dez Já passaram É Não, não A vontade Eu não tenho como ficar Mas eu vou Ser mais rápido Então O que sobrou Da lei Tem essa característica Com relação ao financiamento Já foram apontadas As questões Não há financiamento Para fazer aquilo Que a lei prevê Nos municípios Há um problema De que a lei Não qualificou Nem superou As contradições Que a gente vive Dentro dessa área Por exemplo A gente tem o problema Dos militares Ou não militares Nesse espaço Hoje o secretário nacional Afirmava Eu não sou a favor De que fique Por conta dos bombeiros Mas na conferência Nacional De segurança pública Em 2008 Foi aprovado Que a defesa Civil É coisa de bombeiro Depois em 2009 Em 2010 Na conferência De defesa civil Os bombeiros Chegaram a fazer Um voto de repúdio A conferência Porque não foram citados Em nenhuma Das 104 Resoluções Então Tem uma contradição Aí uma tensão Que não é uma questão De recusá-la Ou de simplesmente Desconsiderar Mas qualificá-la Para a gente poder avançar A sexta Limitação Talvez a mais importante Se refere A ausência Da referência Ao NUDEC Não é na lei Que chegou até nós Não há referência Ao NUDEC Que é um consenso Geral na construção Que a gente herdou Do doutor Castro O elemento fundamental Da política De defesa civil A última limitação Que eu vou apontar Desrespeito A forma inespecífica Da composição Das instâncias De controle social Que é o Conselho Nacional De defesa civil E os estaduais E municipais Que precisariam De uma caracterização Mais clara Queria só Para terminar Dizer que há duas questões Que nem poderiam Talvez estar na lei ainda Como exemplo De coisas que Precisam ser levadas Para a conferência Uma diz respeito Ao passivo do desastre É um acordo É um acordo Entre profissionais da área Eles referem Nas entrevistas isso De que no máximo 15% das perdas De um cidadão Num desastre Serão repostas Com a ajuda do estado É um absurdo A pessoa Ela é escolhida Pelo desastre E tem que se virar Para sair do desastre Não é aceitável Que num estado Que progride Que enriquece E quer ser civilizado A gente aceite isso E o último elemento Que eu vou referir É não há referências Aos refugiados ambientais Neste momento O Brasil tem aí Uma onda De refugiados Haitianos Chegando ao Brasil São refugiados ambientais Estão fugindo De um desastre Embora a ONU Não reconheça Esse status De refugiado ambiental Ainda Há uma pressão grande Para que passe a reconhecer E Só que o que acontece Quando a gente Quando a gente não dá Atenção a eles É porque também A gente não se prepara Para dar atenção Aos refugiados ambientais Nordestinos Que nós vamos ter Estamos tendo hoje Teremos ondas De refugiados ambientais Nordestinos Nos próximos dois anos E que nós não estamos Nos preparando Então seria importante Aquilo que o Cursino Apontou De haver especificidades Apontadas Nas nossas disposições legais Para tratar do tema Do Nordeste Muito obrigado Obrigado senhor Marcos A gente já vai Abrir para discussão Mas como Eu também Estava nessa mesa Para poder discutir Junto com o presidente Eu queria tomar liberdade De abordar alguns assuntos Para que eu não fale Ao final Até porque depois Como a gente vai abrir Para discussão Aquilo que não houver Concordância Com que eu tive aqui A oportunidade de abordar Também que possa ser feito Eu acho que eu Aqui cumpriria um papel Muito negativo Deputado Doutor Biali Se eu me apegasse Como se pai da lei fosse E fizesse E fizesse uma defesa intransigente De todos os artigos Ou de todos os pontos Que foram aprovados Que foram aprovados na lei Se eu não tivesse aqui E a oportunidade E me abrir democraticamente Para as ponderações Para as ponderações Que foram realizadas Como quem teve a possibilidade Também De participar da redação Então eu acho que Seria muito negativo Me irrita demais E alguns dos senhores E das senhoras Que já tiveram a oportunidade De vivenciar isso Eu imagino que fiquem Também irritados Quando numa área Atingida por desastre E que se chega lá Para se fazer a inauguração De alguma coisa Ou uma casa popular Que está sendo realizada Ou algum outro tipo De muro de contenção E os entes E os representantes Do poder público Utilizam daquele espaço Único e exclusivamente Para uma promoção De natureza pessoal Para cada um dizer Que o outro é muito bonito A gente fez muito A gente realizou A gente avançou demais Esse para mim Não é o caminho Então acho que Eu não contribuiria Se eu fizesse dessa forma Mas acho que Eu também não contribuo Naqueles pontos Em específico Em que eu discordo De ponderações Que aqui foram feitas E que eu não tivesse A possibilidade De demonstrar Que a minha posição Também é divergente E motivando Até para que Se for o caso A gente consiga chegar A uma síntese Um ponto Que eu queria aqui Já ter oportunidade De colocar E que eu não posso Deixar de dizer É que eu não posso Considerar essa lei Única e exclusivamente A lei de 1608 Como uma lei de resposta Por alguns motivos Bastante claros Quando você limita A partir de um artigo Que passa a ser Obrigação Defesa civil E proteção Nas escolas Você não necessariamente Está falando De política de proteção Você pode estar falando Também disso Mas necessariamente A gente vai estar falando De prevenção Quando a gente Na própria lei Fala do fomento As cidades resilientes E quando a gente Fala de uma cultura De prevenção A gente não está falando Só de uma política De resposta Quando na lei Você fala em mapa Em carta geotécnica A gente não pode Determinar Que essa legislação Seja uma lei Única e exclusivamente De resposta Ou com viés Voltado prioritariamente Para a resposta Que faça com que Os pontos que tem na lei Voltados para uma política De prevenção Sejam esquecidos Quando a gente fala Do próprio serviço Militar alternativo Voltado Exatamente para Que você tenha Formação de pessoas Capacitadas Para o trabalho Em áreas de desastre A gente está falando De uma cultura De prevenção Também que precisa Ser criada E aí eu não posso Acreditar que isso Seja única e exclusivamente Uma legislação Voltada exclusivamente Para a resposta Quando a gente fala Na legislação Também Que a priorização De moradia De programas Habitacionais Elas tem que Priorizar Principalmente Aquelas comunidades Que vivam Em áreas Suscetível A risco A gente está falando De utilização E da política De solo urbano E aí eu também Não posso Afirmar ou determinar Que seja só Uma política De resposta E é importante Que a gente diga Na formatação Da lei Eu tive a oportunidade Junto com a consultora Roseli que aqui está De pegar cada uma Das diretrizes Da conferência De defesa civil E analisar Uma por uma De que forma Que ela poderia ser Trabalhada Para estar sendo Incluída E colocada Na legislação Que foi apresentada Uma por uma Exatamente por saber Que a gente Não poderia Fazer um trabalho Que não levasse em conta Esse acúmulo De um conjunto De pessoas Que discutiu Essa política E que apresentou Lá as suas propostas E aí Na legislação Quando a gente Falou Especificamente Em um dos seus Artigos Das áreas De risco Não serem Ocupadas A gente teve Uma preocupação Objetiva Em estar tratando Na lei Daquelas áreas De riscos Consideradas Que porventura Ainda não Tenham sido Ocupadas A gente não está Falando de áreas Que teoricamente Já existam Moradias O artigo trata E delimita Especificamente Isso Por quê? Por que a preocupação? Porque se você Hoje É um cidadão E vai na prefeitura Do seu município Para conseguir Uma licença Ou um alvará De construção Em alguns municípios Você vai ter Muita dificuldade E a prefeitura Vai te exigir Um conjunto De coisas Para provar Que aquela área Não seja de risco Agora se você É representante De uma grande empresa Que trabalha Inclusive Com a especulação Imobiliária Muito provavelmente A prefeitura Não vai exigir E não vai ter Os mesmos critérios Pelo poder Que muitas dessas Empresas tem Foi isso que a gente Viu E vivenciou Em vários dos contatos Que a gente teve A mesma coisa Por isso a preocupação Se você vai começar Um novo empreendimento É importante sim Que haja uma cobrança Nesse novo empreendimento Criado Para determinação E para colocação Do risco Que pode representar Aquele novo investimento A partir do momento Em que ele está sendo Montado Criado Essa foi uma preocupação E aí Eu queria Fazer uma observação Também Não houve Pelo menos Por parte das pessoas Que fizeram Essa discussão Aqui na comissão Na comissão De legislação Participativa Nas outras comissões Um sentido Ou uma iniciativa De iniciar Uma discussão Que fosse do zero Ou imaginando Que a gente estava Começando Descobrindo a pólvora A partir desse exato momento Realmente foi traçado Um tripé E que tripé Foi esse Como um método Para que a gente Pudesse construir o texto Primeiro A avaliação Dos projetos de lei Que já estavam Tramitando na casa E que tratavam Do assunto Dos vários projetos de lei Tanto na Câmara Federal Quanto no Senado Segundo Foram as audiências Realizadas Na própria comissão De medidas preventivas Que procurou Ouvir Se não a todos A todos aqueles Que a gente conseguiu Alcançar E que tivessem Algum tipo de contribuição No último encontro Inclusive A gente procurou Colocar caixas Para que as pessoas Colocassem As suas contribuições Por escrito E para que Nessas contribuições A gente pudesse Verificar O que que Tivesse sendo Inserido na lei Além disso Que a gente pudesse Ouvir as comunidades Atingidas Viajando por Vários pontos Do Brasil Onde comunidades Pudessem relatar Aquilo que poderia Estar sendo Realizado Mas em momento Nenhum Eu parto Do pressuposto Que a legislação Que teve A oportunidade De ser aprovada É o ideal Ou é a melhor Legislação Que o Brasil Poderia ter Eu diria o contrário Eu diria o seguinte Naquele momento Com a correlação De forças Que a gente teve Numa legislação Que inicialmente Era de um número Maior de artigos A gente só Conseguiu aprovar O número De artigos Que foi possível A medida provisória Inicial do governo Vinha com 6 artigos A gente apresenta O substitutivo Com 51 E acaba sendo Aprovado 31 artigos Desses 31 artigos Que foram aprovados E por isso Eu peço A regulamentação Cobra a regulamentação Do governo Com muita tranquilidade Porque só foram aprovados Os artigos Viu Antônio Que o próprio governo Topou que fosse Aqueles artigos Que o governo Não topou Que fossem aprovados Foram retirados Então o governo Naquele momento Topou Que os artigos Que não estavam Regulamentados Ele estava topando Que ele iria Regulamentar Então por isso A insistência Da nossa cobrança Nessa regulamentação E aí Eu queria tomar Liberdade Aqui também De fazer uma proposta Uma proposta De divisão De protagonismo Nessa história Que eu acho Que também É exatamente O que vocês estão buscando Logo que começaram Os eventos Das ruas Eu tive uma reunião Com o presidente da casa E com o presidente do senado Onde eu verbalizei Para eles A minha opinião Olha O que as ruas Estão pedindo Não é única e exclusivamente Que a gente reaja A aquilo que está sendo colocado Ou seja A rua está pedindo mais saúde A câmara reage Com mais projetos Sobre saúde A rua está pedindo mais educação A câmara reage Com mais projetos Sobre educação Eu acho que é também isso Mas é muito mais do que isso O que eu entendi Que as ruas pediram Também É que a gente mude O formato De realizar E de fazer Se a gente não conseguiu Fazer isso Nas nossas limitações Pelo menos No grau Que a gente gostaria Na lei De 1608 Por que a gente não fazer agora Com todas as organizações Que estão aqui presentes E com as outras organizações Que possam contribuir Um grande pacto De alteração Ou de preenchimento Das lacunas A partir da própria Comissão de legislação Participativa Ou seja Qualquer representação Da sociedade civil organizada Pode mandar uma proposta Como essa Eu acho que vai ser Muito mais saudável Ao invés de eu Ouvir uma reivindicação E eu pessoalmente Apresentar um projeto De lei Que a gente faça isso Coletivamente Ou seja Que se apresente Um projeto de lei Ou uma proposta De alteração Da legislação Com preenchimento Dessas lacunas Exatamente na comissão De legislação Participativa Mas eu acho Que a gente tem Uma batalha inicial E aí eu não posso Deixar aqui também De deixar a minha declaração Nesse sentido Que é Se ao mesmo tempo A gente não pode Ser intransigente Numa defesa Integral Absoluta Da lei Fundamentalista Sem permitir espaço Para que outras visões Possam estar sendo colocadas Eu acho também Que a gente tem Que vencer A batalha Daquilo que já foi aprovado E que não foi regulamentado E que pode representar Um avanço Porque se a gente Desmerece Por completo A legislação Que foi aprovada A gente não vence Essa batalha Porque aí O próprio governo Vai se sentir Na capacidade De dizer Não, mas está Todo mundo criticando A lei A lei não é boa Então vamos fazer uma coisa Larga essa lei de lado E vamos verificar Outra coisa Que seja muito melhor Para começar do zero Eu acho que a boa batalha Que a gente tem a vencer É vencer essa etapa E ampliar essa etapa Com o preenchimento Das lacunas Com aquilo que a própria Sociedade Civil Organizada Possa trazer Como pontos Que sejam essenciais Eu queria tomar A liberdade De dizer Que junto com vocês Eu gostaria De colocar Esse tijolinho Através desse instrumento Que é a comissão De legislação participativa Ou seja Ao invés da gente Só reagir Aqui Que a gente possa Construir a 4 A 8 A 12 A 16 A 20 A 30 A 40 A 50 A 100 mãos Principalmente com aqueles Que tem uma vivência prática No que diz respeito A política De proteção Defesa Civil De prevenção De redução De risco de desastres Queria agradecer demais E vamos Abrir aqui Para as Para as participações Deputado Doutor Obrigado Deputado Doutor O Biali Que é presidente Da frente parlamentar Pela valorização Da defesa civil Na câmara dos deputados Muito rapidamente Muito obrigado O Glauber Relator Na verdade O que era só Justificar Meu atraso É que eu estava Presidindo outra Comissão Aqui do lado E aqui Como vocês sabem Não era eu O presidente O Rosso Era um presidente Que presidiria Uma audiência pública Mas Ele ficou preso Lá em Porto Alegre Por causa do Tempo lá Que houve lá Um atraso E eu tive que presidir Mas dizer que Quando nós criamos Essa frente Parlamentar Para a priorização Da defesa civil O objetivo É verificar Qual é realmente O papel da defesa civil O que a gente tem Não participei das discussões Provavelmente vou falar Alguma coisa que já foi dita aqui A gente tem na realidade Das defesas civis É que elas têm sido usadas Muito mais Como uma Mão de obra Adaptada Para o transporte De pacientes Principalmente do SAMU Do que Uma defesa civil Com projetos As prevenções Estudos E etc E quando necessária A sua mobilização Peguei um pouco Da sua fala Marcos Peguei do exército Mas deve ter sido Nesse sentido De que A defesa civil Quando ela É instada A ter uma ação De defesa civil Ela na verdade Não está preparada Para ter essa ação Então a gente Gostaria muito De fazer com que A defesa civil Discutisse Os seus problemas Buscassem as soluções E com isso Pudesse de fato Atuar como defesa civil Ela tem as leis Ela tem as normas Pela qual elas foram criadas E pela qual elas deveriam ser regidas Mas na prática O que acontece É uma adaptação De funcionabilidade E que É até uma certa Desvalorização Do brigadista Da defesa civil Por isso Quando fizemos Essa frente parlamentar Ela é Razualmente recente Nós queremos Inclementar As discussões E fazer com que haja De fato Uma valorização Do brigadista Da defesa civil Era só isso Muito obrigado 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 Doutor Biali Hermínia Do Conselho Federal De Psicologia Acho que Muito rapidamente Porque Acho que Muitas coisas Eu compartilho E acho que A primeira delas Deputado Glauber Em nome do Conselho Federal Aceitar o convite E concordar Com que Acho que Enquanto batalhamos Para a regulamentação Teremos tempo De aprofundar Esse debate Com qualidade E da maneira Que nós Acreditamos Que é Construindo Coletivos E quanto mais gente É o que a gente chama De inteligência Coletiva Das muitas propostas Que eu teria Que depois No processo Da construção A gente vai estar enviando Só queria destacar Muito rapidamente Três Três pontos Acho Foi muito falado Aqui também E tem lá Na questão Das políticas Eu acho que Nós temos um desafio De integrar sistemas E é um desafio De todas as políticas Hoje Como é que a gente Quebra as caixinhas Acho que a gente Não detalhou Na primeira versão A questão Da assistência social Da seguridade social Hoje E a questão Dos abrigos De como é que Isso deve ser feito E quem faz Tem que estar contemplado Se ver lá Nós colocamos Educação Colocamos Meio ambiente E isso Existem hoje A gente já sabe Aí falando Coisas que para a psicologia Para o serviço social São muito óbvias Às vezes não é Para o colega Da defesa civil Que está lá Naquele sufoco Tendo que tirar as questões Montando um abrigo Por exemplo Que não se separa a família Que não deixa a pessoa deitada Essas questões Então a gente está incorporando Também isso Depois a gente detalha O outro Na fala da Rosana Ficou claro Para mim Assim Por que a questão De atingidos E afetados E quando ela falava Da questão Da saúde Dos trabalhadores Que trabalham E aí mesmo Do pessoal voluntário Porque o conceito De afetados Para nós Às vezes está óbvio Mas está só óbvio Para nós Que trabalhamos com isso E às vezes Não lê e não fica Inclusive Porque a gente Porque a gente tem Tecnologias Hoje Inclusive A roda de conversa No final do dia Com os bombeiros Com o pessoal Do defesa civil Que podem também Cuidar das pessoas Que estão envolvendo Para que a gente Sabendo que isso acontece Sabendo que a gente Pode eliminar esse risco Está incorporando Essa preocupação Entendendo que ela faz Parte da organização Do sistema A outra questão Da participação Acho que tudo Já foi dito Mas acho que ela ficou Como diretriz E eu acho Que ela tem que Estar nas competências Senão os estados Não vão fazer E os municípios Vão ter dificuldade De fazer Então ela tem que ser Uma competência Para você poder Negociar com os prefeitos Que tem lá Uma competência E portanto Abrir o debate De criar o conselho No nível do município Porque se ela está Só como diretriz E não está Como competência Não tem como Negociar lá No território E a mesma questão Que o Sidney colocou É a questão De a gente discutir Melhor nesse processo Que vamos ter tempo De elaboração da lei O pacto federativo Porque em outras políticas A gente conseguiu Discutir com calma Onde tem Onde passa o fundo Onde que o município Negocia com o Estado E com a União O que não é fácil Então a gente colocou As competências Mas precisamos aprimorar Para poder sugerir Ao executivo Em que níveis Esse pacto Será dado E eu entendo Quando fala do repasse Porque a gente já viveu isso Que vocês devem estar Nas outras políticas Na saúde A gente não sai Daqui de dentro Colocando saúde mais 10 Tira minha área De origem Poder pensar Nessa questão E abrir Porque assim Acho que abrir Os debates Como estaremos Aprofundando Talvez Com a frente Dos municípios Com os conselhos Secretários de assistência De saúde municipais Há a questão Que é Há a questão por trás Que eu entendi Que o senhor Dênei coloca E que a lei Tem que apontar Que é do financiamento Da política Então a gente coloca O que tem que fazer E sabemos Que os municípios Hoje estão todos Com os caixas Para isso Para poder Não vamos resolver Mas assim É isso Do pacto federativo Quando falei de manhã Da descentralização Era disso Mas não era só De passar A obrigação Para o município Mas é também De dar condição Para que os municípios E as comunidades Possam de fato Executar O que a gente Colocar Na lei Então nesse novo Jeito Pós as manifestações Juninas Que a gente tem Acho que vamos Não só colaborar Para estar aprimorando A lei Mas também colaborar Para que a gente Leve esse debate Para os municípios Para os estados Para os demais Movimentos Onde a gente Já combinou De levar esse debate Para três conferências Que ainda vão acontecer Esse ano Do meio ambiente Das cidades E da assistência social Então colocando isso E mais uma vez Agradecendo a oportunidade De ter colaborado Participado E aprendido tanto Como aprendi Nesses últimos dois dias Obrigado Obrigado Hermínia Juliana CRP12 Oi Sou eu Na verdade A minha pergunta Foi respondida Pelo Sidney Mas eu aproveito Para parabenizar O evento E dizer que realmente Eu aprendi muito Esses dois dias Principalmente Ao CFP Que chamou o evento Ao deputado E o envolvimento De todas as entidades Aqui presentes Se vê a dedicação E o apoio E a responsabilidade Com a causa Mas ainda fico Com uma reflexão Que foi muito comentado Aqui por todos vocês E as mesas Que nos antecederam Temos realmente Um tempo de paz Para trabalhar Esses assuntos Obrigada Obrigado Juliana Rosana Eu gostaria só de fazer De todos esses comentários Um alerta E ao mesmo tempo Um apelo Lembrando do meu colega De mesa Que falou que hoje A recuperação Ela tem um olhar De prevenção No sentido de mitigar Os impactos Do desastre Não desmerecendo Nenhum trabalho Anteriormente feito Eu coloco Estes dois dias Como um divisor De águas Estou respeitando Todo esforço anterior Dos colegas Eu queria chamar A atenção Para essa questão Da mitigação Do impacto Normalmente Na teoria Que a gente trabalha Sobre cuidados Com desastres A gente fala Primeira coisa Evitar Não podendo isolar Não podendo mitigar Então Só que assim Se a gente puder Inverter o olhar E pensar assim Ao invés de mitigar O impacto Isolar ou evitar Nós temos que evitar Isolar ou mitigar As nossas falhas E os nossos erros Existe uma teoria Que é do gerenciamento Do erro humano Num campo De trabalho Que concretamente Tem resultados E que ela Busca a mitigação Das falhas Do próprio sistema Buscando procedimentos Leis E etc E não a mitigação Específica Olhando para o impacto Porque no momento Em que a gente olha Para o impacto E fala Vamos mitigar A gente está Aceitando E nos acostumando Como o Sr. Corseno Falou A eventualmente Ter algum impacto E o impacto Que A mitigação De um impacto Por exemplo Teve 200 mortos Ano passado Na estatística Deste ano Já só 50 Que bom Reduzimos Mitigamos o impacto Mas um Já é suficiente Para Não vale a pena A mitigação Então a mitigação Tem que ser No nosso sistema Nas nossas falhas Nas nossas ações Vamos mitigá-las Porque nós vamos errar sempre Mas de que forma A gente pode reduzir O nosso erro Para não ter o impacto E colocar que A lei Para mim É uma ferramenta É uma das ferramentas Não é a única Não vai salvar nada Mas ela pode começar Sendo uma ferramenta Para nós Obrigado Rosana Wellington Pereira Da Visão Mundial Eu queria Também Parabenizar O deputado Clauber Braga Por esta Inicitativa E as demais Organizações A Visão Mundial É uma organização De ajuda Humanitária Internacional A gente está presente Em mais de 100 Saízes E em qualquer lugar Do mundo Que acontece alguma Tragédia De 24 horas Tem alguém nosso Para dar aí Os primeiros Socorros A gente teve Presente na região Terrana E Jota E vários lugares Na verdade A gente tem Dialogado bastante Com a Caritas Com o meu amigo Magalhães E Eu acho que A gente Tem muitas Ações Hoje no Brasil Muitas organizações Que a gente até conhece Que não estão aqui hoje E que Estão Juntando Forças Para Atuarem Em emergência E o que A gente realmente Precisa É de Como que a gente Pode Trabalhar mais Junto E nesse momento Onde não acontece Alguma Tragédia Maior E É Bom que não Aconteça A gente pudesse Realmente Juntar mais Força E ter Planos Mais Mais Ouçados Onde pudesse Juntar As Várias Iniciativas Porque as pessoas Se mobilizam muito No momento que Acontece Alguma 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 Situação Emergencial Mas No momento em que Não acontece Às vezes As pessoas Acham que Não vai Acontecer E eu queria Então Desafiar Como que Esse Coletivo Poderia Pensar Em Divulgar Mais a lei Essa lei Que é nova Que é um ano Apenas E E como que Poderia Atuar De maneira Também Mais Preventiva Então Muito obrigado Pela Obrigado Wellington Eu queria Para saudações Finais Comentários Que a gente Terminou aqui As inscrições Abrir para a mesa Para quem Quisesse Fazer o uso Da palavra Por favor Sr. Sidney Eu gostaria de agradecer O deputado Ao convite Vários companheiros Que faz tempo Que eu não via E eu queria Colocar Da seguinte Questão A lei Ela Ela foi um Grande avanço Para toda a sociedade O que eu coloco Principalmente De respostas É que ela Precisava dar Uma resposta Naquele momento Era isso Ela precisava Dar uma resposta Então Eu por Por exemplo Não participei De discussão Disso Não tive Condições De discutir Foi feita Apenas uma reunião Aqui no estado Do Rio Na região sudeste Na época Nós não tivemos Essa mobilização Toda Nós que estávamos Mais afastados Nós não tivemos Essa mobilização Toda Foi uma coisa Muito ruim Nós não tivemos Esse acesso Não pela questão Da própria estrutura Do estado Enfim As coisas Não chegavam As informações De uma forma De acordo E Até para nós Havia uma questão Seguindo Nós tínhamos feito Uma discussão Com 42 municípios E nosso entendimento É que a lei Teria que seguir Mais ou menos As diretrizes Do SUS Sistema único De saúde De uma forma Paritária De uma forma Onde os recursos Efetivamente Devam Aparecer Um detalhe Importante Que é um detalhe Parece Quando ele cita Assim Não tenho No DEC Eu te digo A mesma coisa Não tenho Com DEC Não existe A defesa civil A obrigatoriedade Do município Criar uma Coordenadoria Municipal Secretaria Seja lá o que for Eu estou falando Porque eu discuto Isso com os municípios Mas aqui não está Dizendo isso É uma coisa Óbvia para nós Mas para quem É de fora Mas espera aí Eu posso criar Na Secretaria De Segurança Pública Eu posso ter Fazer essas Não é isso Que nós queríamos Nós queríamos uma coisa Efetivamente Que valorizasse A atividade Da defesa civil Como instituição Articuladora Coordenadora Para atividade De prevenção Gestão de resposta Enfim Fazer uma atividade Um pouco mais ampla Esse eu diria Que foi um fator Muito ruim Prejudicial Que no próprio decreto Tinha Uma coisa Eu concordo Também com o Marcos Quando ele coloca Que esquecemos O Dr. Castro Quando o CODAR Praticamente Foi eliminado A codificação De desastre Ameaça e risco Ele já falava Codificação Desastre Ameaças e riscos Era para planejamento De ações Ameaças De risco E desastre Que hoje nós temos Um cobrado Que é desastre Desastre Hoje o sistema De alerta Um outro detalhe Fundamental O Brasil é signatário Do direito humanitário Internacional Tem praticamente Capítulos E mais capítulos Que estabelece A regra da defesa civil No Brasil O Brasil assinou Isso E definiu Como a defesa civil Tem que atuar Isso foi uma convenção Saiu um decreto Do Itamar Franco Que estabelece A regra Até que eu tenho conhecimento Isso não foi revogado Então Quer dizer Quais são A adequação Dessa regulamentação Dessa lei Ela precisa Contemplar Os aspectos Que o Brasil assinou Lá fora Como a defesa Vai atuar E não simplesmente Só nos aspectos Só dos sistemas de alerta Só dessas questões Que são fundamentais Faz parte da defesa civil Mas tem que ter um complemento Muito mais amplo Um compilado De legislação Que eu acho que o trabalho A lei 268 Permite a gente discutir isso hoje Coisa que nós não tínhamos Então acho que esse foi Foi o grande avanço Eu fico feliz De poder participar Aqui Desse evento Como falei Ficaríamos o dia inteiro Discutindo sobre Vários toques Obrigado Sidney Zé Magalhães Também queria Agradecer Acho que já estamos Chegando ao final Quase Desse debate Que começou ontem Valeu a pena Nós estarmos aqui Nesse debate Que certamente É um ponto de partida Não um ponto de chegada Eu fiquei muito impressionado Com o seminário Que eu participei 15 dias atrás Em Honduras Onde tinha 22 países Aqui da América Latina E do Caribe E dentre as questões Que eu pude perceber Assim bem resumidamente E tinha vários Um deles é assim Todo país que se preze Tem um fundo de emergência Não é? Tem Tem que ter Nossa constituição diz Em caso de calamidade De guerra Não sei o que pode se fazer Eu acho que A gente tem que pensar nisso Outra coisa Que eu vi Quase que todos os países A defesa civil É uma questão intrínseca Da presidência Do executivo E não o apêndice De um ministério Então Nós fizemos um seminário Acho que o Cid Estava aqui Seminário internacional Com as maiores autoridades Desse planeta Noruega Alemanha Cuba Itália Muitos países Para debater A questão da defesa civil A defesa civil A secretaria de defesa civil Não é o apêndice E o ministério É uma preocupação direta Da presidência da república Outra questão Que aparecia muito lá Que a gente disse Nossa Vocês estão muito Muito mais avançados Aqui Nem sequer Ainda estamos Debatendo A lei Existem Deputados Vários países Que estão também discutindo A sua lei A sua lei A sua lei de proteção civil O Chile A Argentina O Paraguai Paraguai não O Peru A Costa Rica A Costa Rica já tem Então vários países Também estão fazendo Esse debate Acho que a gente vai Ter que ir aprendendo Com essa Nossa companheirada Da América Latina Que também está No mesmo debate Outra questão Que eles falavam Da Comissão Humanitária Nacional Nós nem sequer Tocamos nesse assunto E a ONU está insistindo Muito nisso Para que os países Criem suas comissões Humanitárias Nacionais Com participação direta Das entidades Das entidades Que trabalham Diretamente Na questão humanitária Por último Eu fico em dúvida Pelo menos Nessa gestão Os anúncios Dos números Das cifras Em termos de recursos Foram muito altas No início No ano passado A Dilma A presidenta Anunciou Que teria 18,7 bilhões De reais Até 2014 Para implementar A política De defesa civil No país Eu não sei Até que ponto Isso Diz alguma coisa Em termos de Número Quando eu estava No conselho Nós ficávamos Apavorados Porque no final Do ano Ao cúmputo Do orçamento Sobrava Um bilhão De reais Na defesa civil Que os municípios Não acessaram Então as vezes Quando se fala De falta De recursos A gente fica Se questionando É realmente Falta de recursos Ou é a gestão Que Municipal Que não está funcionando Então tem essas questões Que a gente vai Ter que ir conversando E para Dizer do Dostoiévski Guerra e paz Guerra Cantou também Eu acho que Estamos com pouco Espaço de paz Mas A gente também Tem que pensar Sobretudo Que o momento De trabalhar É no momento Em que nós Não estamos Afetados Diretamente Pelos desastres Obrigado Mestre O senhor Lélio Na realidade Gostaria de agradecer Ao deputado A todos Os companheiros Do grupo de articulação A quem nos somamos Este ano E a todas As pessoas Que estão aqui Até essa hora Com quem aprendemos Muito nesses dois dias A vida é um eterno E aprendizado E Agradeço a todos Que contribuíram Nessa coisa Mas Deixar também Que a defesa civil Tem que ser muito Uma política de Estado Nos três níveis Porque Efetivamente Ela ainda está muito ligada A governos Troca o governo Troca todo mundo Não faz As pessoas Então Acho que Esta concepção De nós termos A defesa civil Como uma necessidade Humana E que esteja Realmente Uma política de Estado Nos três níveis Era a nossa Contribuição final Que a gente gostaria Deixar para a mesa Obrigado a todos Obrigado Senhor Lélio Senhor Corsino Muito rapidamente Para Dizer que foi consenso Geral Ontem e hoje De que Esta lei Foi um avanço Há cobrança sim E Não é possível Chegar à perfeição Numa primeira tentativa E E Outro aspecto Que queria destacar É que Nós somos De certa forma Corresponsáveis Pelo que é Está Considerando Que foram convocadas Audiências públicas Houve uma especial Convocação Sua Para que Viéssemos Discutir A formatação Do anteprojeto Que transformou Nesta lei Então É um passo Efetivo A frente E em segundo lugar A outra coisa A destacar É o desafio Que o senhor Acabei de lançar Está faltando Alguma coisa? Está Pois vamos Todos juntos Construir O que está faltando E Preservar Esse avanço Que já foi conquistado Obrigado Senhor Corsino Marcos Então Deputado Eu acho que Nenhum de nós E o Sidney já falou Também Eu tinha achado Que o senhor Estava se referindo A mim Nenhum de nós Pretendeu dizer Que era uma lei De resposta Mas convém frisar Que quando a gente Fala em prevenção Em defesa E proteção civil Nós corremos o risco De nos afastar Demais da resposta Então É preciso dizer Que Num primeiro momento Tem que haver Conexão Da prevenção Com a resposta Que é Você vai ter uma atividade Nas escolas Você vai preparar Aquelas crianças Para enfrentarem Situações ali Locais Porque senão A gente começa A ter prevenção Como plantar árvore Não sei aonde E quer prevenção Mas foge demais Desse espaço A segunda coisa É que por sorte A nossa articulação De entidades Para o controle social Anda na direção Da sua proposta De buscar Tanto a regulamentação Do que está posto Quanto avançar na lei Mas aí eu queria Me dirigir ao senhor E à comissão Para dizer assim Construir uma proposta Ela pode implicar Numa necessidade De encontros Numa necessidade De articulações Claro Nós podemos pegar O que foi conversado aqui Que era o nosso plano E apresentar um texto Com indicação de propostas Mas se a comissão Considerar razoável Nós podíamos pensar Em conectar Essa construção Com a conferência nacional Que para nós Seria ótimo Quer dizer Nós teríamos como Um dos produtos Da conferência nacional Um novo texto Para trazer aqui Para a comissão E que no caminho Da construção Inclusive A gente pudesse contar Com o apoio da comissão Porque em vários momentos Esse moço Que está aqui Por exemplo Antônio José A gente não encontra com ele E nós não temos Temos às vezes Recurso Para fazer a reunião Com ele Então Se a comissão Tiver condição De apoiar Iniciativas No caminho De construir Um novo texto Por exemplo De vez em quando Poder trazer o Antônio José Para a gente poder fazer A reunião Fazer audiências públicas Pela comissão Para a construção Um novo texto Que já são preparatórias Da conferência Seguramente Isso seria um acordo Excelente Como resultado Deste momento De encontro Entre a articulação E a comissão De legislação Participativa Perfeito Marcos E nesse sentido Conte comigo Naquilo que eu puder Fazer Para auxiliar Aqui na vice-presidência Da comissão Também A gente está À disposição Exatamente Para fazer Essa construção Deputado Celso Quer fazer uso Da palavra Parabenizar você Deputado Pela sua Organização Desse movimento Pede desculpa Pessoal Porque nós Deputados Temos várias Comissões Ao mesmo tempo Simultânea Então é normal Que o deputado Relator Que coordena aqui Parabenizar isso Que você conseguiu Render tanta gente Importante Sobre esse assunto É um assunto Que é dramático E que Me coloca à sua disposição Para que for preciso Auxiliá-lo Nessa luta Obrigado Deputado Celso E queria Elogiar aqui As intervenções Que foram feitas Todas elas A qualificação Do debate E que a gente Possa ampliar Democratizar esse debate Levar cada vez A um número maior De pontos E que a gente Possa estabelecer Também Pelo que eu senti Como indicativo De que a gente Construa em conjunto Aquelas que são As normas Que ainda Residem na lacuna Ou seja Aquilo que não foi feito Ainda que a gente Possa estar construindo Conjuntamente Numa parceria Entre todos Que estiverem interessados A comissão de legislação Participativa Claro Sem esquecer No No aperto Pela regulamentação Daqueles pontos Que já podem ser Uma realidade Como por exemplo A defesa e a proteção Nas escolas Que depende Dessa regulamentação De maneira objetiva Só Desculpe então Pedro Mas é porque Faltou a palavra De agradecimento A equipe Da comissão Que foi Absolutamente Calorosa Na recepção No atendimento A todas as nossas necessidades Queríamos que o senhor Por favor Pedisse para registrar Na folha funcional Desse grupo Que eles são Excelentes E foram Todo o tempo Muito adequados No atendimento As nossas solicitações Fica então O nosso agradecimento Agradecimento Coletivo Agradecendo a presença De todos vocês Aguardamos então O próximo encontro Depois da conferência Inclusive Para que a gente possa Ter mais audiências públicas E debater A apresentação De um projeto de lei Preencha As lacunas Ainda existentes Obrigado a todos Obrigado a todos